Música Muito boa noite, Varjoins! Vamos começar nosso sétimo episódio de Boku no Hero Academia Mutantes e Malfeitores. Meu nome é Caio, eu sou o game RPG aqui e vamos apresentar os jogadores. Começando aqui pela minha esquerda, temos a Sakura. Apresenta aí, Sakura. Oi, gente, meu nome é Mariana, eu tô jogando com a Sakura, meu porque é Violent Healing. Basicamente, eu bato em seres vivos e eles se curam, muito pra minha frustração, porque eu queria que eles sentissem dor e tomassem dano. Nesse momento no jogo, eu tô muito nervosa por motivos de que Boku conseguiu uma babanada perfeita. E depois nós temos o Kuroro. Se apresenta aí, Kuroro. E aí, gente, boa noite. Aqui é o Stefan, jogando com o Kuroro. Foi ele que deu início nessa merda, porque ele descobriu que o rosto do vilão que eles estavam procurando e quando ele mandou pro grupo, era babado a Kyoko. Agora ele tá lá pra ver a merda acontecer. Você não deu início nessa merda, você talvez esteja salvando essa merda. Depende do ponto de vista, acho que pra Kyoko, talvez seja pra mim, né? E depois nós temos o Hiroshi. Se apresenta aí, Hiroshi. E aí, pessoal, que é o Castela. Tô jogando com o Hiroshi. Ele controla a eletricidade. E eu tô com medo, porque eu não sei o que vai acontecer nessa treta. Peguei aqui, só fiquei sabendo que deu merda. Vamos ver o que vai acontecer. Depois, nós temos o Katsuro. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com o Katsuro, o gótico suave do grupo. Vamos descer umas porradas nesse babá aí e tentar salvar a Kyoko. Agora é a vez da Kyoko. Kyoko, você tá entre nós? Não, ele caiu. Ah, então, alguém caiu. A Kyoko não quer atacar. A Kyoko não quer atacar. É, é por isso que o... Ela pegou o pai, é óbvio. Os dois estão errados, tá, gente? Se apresenta aí, Fael. Ah, gente, eu sou o Yure, eu sou o Costela. É, não, pera. Vamos lá, vamos direitos, tem gosto. Eu sou o Fael, tô sempre por aqui. Eu cuido da stream, então se tiver algum problema com a stream, avisem no chat, que a gente vai tentar corrigir o melhor dos nossos poderes. E eu tô jogando com o Yurei, o Yurei é um carinha bacana, ele tem sérios problemas no passado, mas atualmente ele tá tentando consertar o futuro dele. Ele tem o Quirk de fantasma, então ele consegue atravessar paredes e coisas, e é isso. Ele tem um bom coração, ou pelo menos assim, eu imagino. Mas, vamos ver o que vai rolar. O jogo começa mostrando uma pacata vizinhança japonesa, e aparece que está na tela. E aí, corta a cena que mostra a Kyoko tocando a campainha da casa do Taqueda. Oh, droga. Já vou. Vou lá, abri a porta. E você tá indo aí fazer o trabalho de escola que você tinha combinado com ele, em Kyoko, por causa do Taqueda. Então você foi aí, tocou a campainha, abriu a porta e encontrou aí o Kustela. Kustela não, né? Taqueda. Taqueda. Hiroshi. Hiroshi ou Taqueda? E aí, Hiroshi, vamos fazer um trabalho lá? Cadê seu pai? É... Bom, esse horário, ele tá no trabalho. A gente pode ir lá. Vamos ao trabalho. Ah, só uma coisa. Muito importante. Jamais fale que isso é um trabalho de recuperação. É só um trabalho comum da escola. Certo? Famosas as últimas palavras. Isso é muito importante. Pra Kyoko, velho. Você falou isso pra Kyoko, velho. Você vai acreditar na falsiane do jogo? Isso. Oh, não. Isso é muito importante. Bom, a gente pode ir lá. Só vou pegar minhas coisas e vamos. Pegar. Tudo bem. Vamos esperar lá fora, então. O que é isso? Com um copo d'água? Não, não. Tudo bem. Então, vou pegar as coisas e ir embora, Kyoko. Tudo bem. Tá pra lá. Então você pega as suas coisas aí e vai em direção ao escritório do seu pai. Tem que lembrar que eu coloquei, hein? Achei. E vocês chegam na agência de heróis Takeda. Agência de heróis que pertence ao pai do Hiroshi. E chegando lá, tem esse senhor aí de azul escrevendo no computador lá. Mostra a cabeça assim. Droga de computador. Olá, pai. Oh, meu filho. Como você está? Bem-vindo, bem-vindo. O que eu quero fazer aqui no meu escritório hoje? Veio treinar? Quero fazer um pouco para aprender a ser homem? Não, não. Eu e a Kyoko, a gente só veio fazer um trabalho. Você está muito ocupado? Não, não. O trabalho sobre o quê? A gente precisa fazer uma entrevista, alguma coisa com um herói. É... Herói. E eu escolhi você. Por que não? Oh, eu sou uma honra para falar com o meu filho. Bem, vamos. Vamos até uma parte reservada aqui da escritória para ver se você está melhor. Bom, vamos lá. E eu pergunto. E como foi o primeiro de aula, filho? Foi bom. Foi tranquilo. Está bem legal da aula. Foi interessante. Eu que estava olhando para o relax assim, tipo... Foi tranquilo. Foi de boa. Está fácil. Brincadeira, não está fácil, não. Está suado. Altos testes, foda. Complicado para caramba. Estão pegando pesado com a gente. Pela verdade. Assim que é bom. Sempre gostei desse método de ensino da escola. Sim, sim. Ainda bem que eu tive esse treino com você. Porque se eu não tivesse esse treino com você, olha, eu ia estar penando lá. Aí está fácil. Bem, eu estou... Qual é o trabalho de vocês? Digam. O que eu posso ajudar. Bom... Basicamente, a gente tem que falar sobre um herói e a rotina. A rotina dele. O que é que ele faz, é isso? É. Bom, conte a sua rotina de trabalho. O que te faz se empenhar tanto. Esse tipo de coisa. Bem, vamos lá, então. Quando eu era pequeno, ele começa a contar a história da vida dele. Quando eu era pequeno, eu queria ser um herói porque eu queria bater nos milhões e ser forte. Aí eu queria ser e começar a contar a história dele pra vocês e tal. Quando eu acordo, eu como quatro gemas de ovo para treinar meu físico. Depois, eu corro um quarteirão inteiro. Depois, eu chego no meu escritório, tomo uma ducha e começo a fazer exercício. Ele começa a fazer flexões aí na sala. Escrevendo as coisas dele pra vocês. Eu vou olhar uma quioco, tipo assim, é normal isso. É assim. A quioco estava com a mão apoiada assim no queixo, quase dormindo. Ela dá uma escorregada assim, baixa a cabeça na mesa assim. Opa! O que houve? O que houve, senhorita? O senhorita está passando mal? Na sua mente, eu estou direito? Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Pode continuar com o que você estava fazendo aí. O que você tomou de café da manhã hoje, senhorita? É, na verdade, aqui está quente aqui dentro. Tem como ligar o ar-condicionado? Ele pega o controle assim, aperta o botão, pôs, liga o ar-condicionado. Mas é boa, senhorita, comer bem. Todo dia o ar-condicionado tem que comer muito bem no café da manhã. Ele pega o telefone e fala assim, tragam o especial da manhã. Puta merda. Eu comei com o barco assim, eu não acho. Eu comei com o barco assim, eu não sei o especial da manhã. O que é o especial da manhã? Chega o irmão do seu irmão, o Ricardo, tem uma bandeja, cara, cheia de comida, cheia de comida. Ele abre assim, você vê uns ovos mexidos, umas frutas, um whey protein assim, sabe? Um pão de whey. Só imaginava que você comeu de conforto. Um pão de whey, cara. Eu olho pra ela, relaxa. Isso é só pra uma pessoa, não é pra duas não, viu? Tem que ser vontade. Sim, o meu filho já comeu dele pra manhã. Todo dia ele come um desses. É. Ainda bem que ele sai primeiro que eu de casa. O Rinoche vai ver o seu cachorra super bombado, né? É tipo isso. É tipo isso. Vocês ficam aí o resto da tarde conversando com ele, conversando sobre a rotina dele. Ele fala o que ele come, o que ele faz, o que é o trabalho dele, o negócio de tosilões. E ele fala que boa parte do trabalho dele é se dedicar que os filhos dele se tornam heróis muito melhores do que ele. Ele tá tentando com o Taqueiro e com o Ricardo e com o Hiroshi, mas é difícil. E ele pergunta pra você, e você, senhorita Kyoko, por que a senhora quer ser uma heroína? Pra ajudar um colega meu e as outras pessoas. É um bom objetivo de vida. Bem, tem mais alguma pergunta? Ele olha o relógio, assim, são umas 4 da tarde e tal. Nossa, ele falou pra caralho. Ok, não, acredito que tudo isso. Caralho, a gente chegou em que horas, hein? Uma e pouquinho eu também. Um que meia. Meia, sei lá. Não, acredito que era isso aí, você já serviu de grande ajuda, pai. Muito obrigado. Bem. Boa aula aí, lembre-se. Tem que ser o número 1 da classe. Pode ficar tranquilo. Estou quase lá. Obrigado, senhor Takeda, né? Takeda. Takeda, o nome do cara? É, Takeda é o nome da família. É, o nome da família. Vocês saem, assim, do escritório deles, estão andando na rua. Foi uma pergunta, a Kyoko comeu tudo? Não sei o Kyoko. Não sei o Kyoko. Não sei o Kyoko. Não sei o Kyoko. Imagina a gaseira depois, né? Como é isso? Eu sou senhora. E vocês estão saindo da rua e voltando para as casas de vocês? Vocês querem comentar alguma coisa entre vocês? Ele é difícil, mas é um bom pai. Exigente, tudo. Ah, com certeza. Ao menos é menor que os meus pais, né? E aí 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 A Mariana não bate mais mais Eu vou te acompanhar até a sua casa Vamo lá Vamo, tudo bem Aí, conversando, jogando conversar fora, cara Aí, vocês vão indo até a casa da Kyoko e tal Chega perto da casa dela Você despede dela E ela entra na casa dela Eu coloquei personagens com o pai mais, assim Ausente com o pai mais presente, né Eu fiz uma coisa engraçada aqui E aí, a tela mostra o céu assim Aí aparece escrito no centro da tela Tô falando pela estrinha, nunca vou ver o que tá escrito 5 e 45, tempo atual Em frente à casa da Kyoko E cara, a porta da casa da Kyoko acabou de abrir E o policial acabou de entrar lá dentro O policial Takumi E vocês estão todos aí Próximos à casa dela, escondidos atrás Sei lá, de um carro, alguma coisa assim Observando a distância Estão todos aí O que vocês fazem? Eu vou sugerir pra todo mundo continuar esperando Deixar o policial resolver isso É, a gente tá meio que aguardando pra saber o que vai acontecer Afinal de contas, ele não é grávida nem adolescente, eu acho Vai que essa é a pique dele, né, eu não sei E enquanto vocês estão aí esperando, apreensivos e tal De repente, cara Cara, chegou uma mensagem pra vocês No zap 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 dos de vocês Um número desconhecido, vocês não sabem quem que é Caiu, vamos ligar pra esse número aí, cara Eles deveriam ter colocado outros números Zap zap dos, juro pra mim Zap zap dos, juro pra mim E o número desconhecido, que nenhum de vocês tem no cantante de vocês Acabou de enviar uma mensagem em vídeo pra todo mundo Chegou ao mesmo tempo Toca o vídeo Uhum Beleza Não, não vou tocar o vídeo Vai que é, vai que é spam Vai que é... Vai que é... Caiu, caiu, caiu Dá, dá uma... Caiu, caiu Melhor não é perigoso Caiu Pausa aí, pausa aí, pausa aí Opa Muito obrigado aqui Ao Bioshift Pela doação Muito obrigado Valeu mesmo, de coração Obrigado Tem mais um ponto heróico Muito obrigado Valeu aí Você assegurou que o Caio vai cortar cabelo mês que vem também Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E o que é o Caio Que é o Caio O que é o Caio 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 Que. Sua caminhada vira pra ele, aponta a arma pra ele e fala parado aí e nada, você está preso aí o baba na verdade, ou emoção como vocês preferem chamá-lo ele se vira devagarzinho pro policial tá com o me segurando, chaleira e fala, primo quanto tempo veio fazer uma visita pra mim o policial segurava mais forte você está preso, eu já disse por tudo que você fez vai poder tirar na cadeia aí o cara dá uma risadinha sai cá lembre, lembre o 5 de novembro o treinamento de gunpowder e o plot eu sei de nenhuma razão por que o treinamento de gunpowder deveria nunca ser esquecido e isso, cara ele está seguindo na chaleira, assim, na mão ele aperta um botão na chaleira e quando ele aperta ele dá uma risadinha assim teria sido muito mais interessante se fosse em novembro infelizmente me acharam antes eu acabei de ativar bombas pra vizinhança ou você me concede um helicóptero para o surto aqui ou então tudo isso irá pelos ares e isso ele olha pra câmera e dá uma piscadinha, assim, sabe? vocês também, crianças e o vídeo acaba minha casa minha vida o vilão fez open english ok então, o que que a gente faz agora? isso é sério? bombas? aonde? não, pera será que a banda está em mim? a banda está tão louca que isso é uma preocupação séria, gente não, espera a gente não pode ficar preocupado a gente vai a gente ficar em pânico a gente não vai conseguir pensar direito se ele espalhou bombas deve ter alguma maneira da gente localizá-las a gente tinha que avisar mais gente da polícia sobre isso tinha que vir heróis aqui a gente não vai conseguir fazer nada a respeito mas eu consigo as bombas vão explodir eu consigo localizar a bomba com o meu sensor do negócio? você pode tentar pode tentar então tudo bem, Kyoko temos que localizar as bombas e a gente tenta desarmar como a gente puder podemos avisar alguns heróis então e a polícia a gente não pode fazer alguma agência? seria bom que outros pessoas viessem pra cá teoricamente tem meia hora pra não explodirem os heróis que já foram notificados pelo próprio Takumi e etc mas será que dará tempo de eles chegarem até aqui? tá a gente tem que ser rápido o que a gente faz? Kyoko, você consegue localizar as bombas? é Caio, eu tô abrindo um mapa aqui pra ver o que tem na região no mudam map sei lá mudam map ok eu posso usar intuição pra saber onde seria o melhor lugar pra explodir pra acabar mais estrago vamos dizer assim intuição é aquela perícia lá, né não sei se isso vai pra isso isso vai precisar dar um sense motive talvez um conhecimento de engenharia alguma coisa assim pode ser interessante nesse caso é, então Kyoko, como é que eu uso coisa ali mesmo? então o sensor você não usa simplesmente o que você tá usando sabe simplesmente ativa você vai ativar o sensor? é, era pra ativar pra tentar localizar a bomba somar no caso você se concentra assim né e atira as ondas sonicas em outro lugar e até ouvir coisas cara você não ouviu nenhum tic tac por enquanto sabe talvez não tenha nada nessa região que você tá tá vendo o mapinha esse é o mapa que você pegou o Sakura mapa da região com maps noodle maps noodle maps essa é a região essa é o neighborhood da Kyoko basicamente e pelo menos nessa região aí que tá em verde que é onde a aura da Kyoko alcança vocês não tem nada ah, detalhe logo depois que o vídeo tocou no celular de vocês começou a tocar outro vídeo que é basicamente um relógio com 30 minutos sabe 30 minutos tem que ter um relógio oh, Caio é dá pra fazer alguma coisa assim tipo sei lá alguma frase que o emoção falou durante o vídeo alguma indicação de que dá alguma dica onde as monstras podem estar olha você tem conhecimento de história de literatura eu tenho basicamente conhecimento de tudo rola rola aí caramba que fiz esses tokens aqui ó o pessoal tem dado pontos heroicos no chat aí beleza é mais fácil vocês darem os pontos heroicos na hora que o cara for rolar acho que faz mais sentido vocês podem dar na hora na hora que o cara for rolar acho que é mais interessante do que da dança que a gente vai esquecer pessoal quando vocês acharem que tem alguma cena alguma coisa que merece um ponto heroico gastem na hora senão é capaz de esquecer ou ele acaba não sendo utilizado tinha que anotar né tipo com um caderninho o cara deu dia tal fulano deu um ponto heroico pra tal pessoa até porque se vocês dão um ponto heroico pra alguém e acaba o arco de campanha todos os pontos heroicos são zerados então tentem gastar eles quando a gente precisar é seguinte Cororo ele recitou um poema aí que é de um uma famosa rebelião que teve na Inglaterra em que um cara né o Gal Fawkes ele colocou bombas no subterrâneo do parlamento inglês talvez você ache que tem alguma coisa a ver com isso não tem nenhuma pedra do governo especificamente aqui sabe no parlamento nada nessa linha da cidade mas subterrâneos devem ter bastante lugares subterrâneos aqui tá quais são os lugares mais importantes aqui tem uma linha não tem tal tem escola tem metrô tem estação de metrô coisa assim tem uma nursery tem estação de metrô tem lugares bem movimentados tem um parque também tem um parque a estação de metrô fica um pouco longe da sua casa Kiyoko tem mas não tem mais pra frente Riko não precisa de metrô não quem aqui é rápido você eu e o Kiyoko talvez você crure eu olho para os lados cara eu vi algum carro por perto cara tem parras passando tem bastante gente passando em algum lugar que eu posso pegar uma bateria você pode pegar uma bateria de um carro você pode pegar uma bateria de um carro o Hiroshi pode dar uma descarga no lugar porque na bomba sei lá se o Fael ele consegue carregar a Kiyoko ela usar o sonar e se eles passarem mesmo passando muito rápido ela consegue essa perda eu não posso usar não posso usar o sonar ele demora um pouquinho pra fazer efeito sabe tem que usar concentrar não é tão rápido assim não é instantâneo mas mesmo que fosse rápido ele ia adiantar então qual que é o alcance você subiu uma ideia uma ideia o Fael atravessa as coisas né sim se tem um um negócio do metro aqui perto talvez ela não esteja na estação mas sim pela linha ele pode dar uma olhada na linha pra gente cara esse negócio de ver escondido vai ser difícil achar sim eu acho que você é o pessoal mais fácil pra ir no subterrâneo isso eu posso fazer mas eu tenho que saber onde procurar ainda mais se você não corre o risco de ser atropelado por um trem cara enquanto o pessoal tá discutindo eu tô ligando pra polícia pra avisar tá beleza eu tô castando um carro cara qual que é o alcance o poder da Kyoko vocês tão vendo uma aura verde em volta da Kyoko sim é mais ou menos uns 200 feet que o sonar dela alcança beleza eu acho que a melhor chance que a gente tem os lugares mais prováveis seria na clínica perto da clínica pelo menos e perto da escola eu acho que são os dois lugares que mais se destacam quanto tempo ela leva pra dar um surto ela gasta alguns turnos sabe uns 2, 3 turnos ela consegue dar uma boa vasculhada pra encontrar algum barulho que possa ser alguma coisa sabe eu acho ele falou quantas bombas são ou não 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 bombas eu acho que os lugares mais prováveis que a gente tem por enquanto são os landmarks aqui é acho que o melhor coisa que a gente tem que fazer é procurar esses landmarks tentar procurar próximo a eles procurar perto do parque o que é esse círculo tem um templo é um templo é um templo é um trine na verdade tinha que ser um templo coisas loucas os lugares que estão marcados aqui são tipo whatever são coisas são coisas em japonês em ser um púrgito também não sei é um trineiro da rua talvez sei lá algum prédio comercial eu diria eu diria pra alguns lugares importantes parque o templo com certeza a nursery e a escola tem uma escola aqui do lado e isso aqui você precisa de alguma coisa coisa de saúde talvez um hospital aqui é um complexo é um complexo de saúde tem um hospital uma nursery tudo aqui sabe complexo de saúde essa região aqui parque templos complexo de saúde a escola talvez ou os trofos não sei se vai ter muita gente lá aqui que talvez seja muito afastada não sei eu acho que era mais fácil a gente se dividir e já ir avisando as pessoas antes porque se não tiver bomba beleza mas se tiver não vai dar tempo eu proponho a ir pro complexo a gente pode se dividir em pares eu posso ir pra essa área aqui do complexo de saúde enquanto isso vocês vão checando lugar pro lugar mas a gente tem que avisar as pessoas antes se tiver alguma coisa nos subterrâneos acho que você podia procurar lá foi o Yuri é, Yuri o Yuri pode ser uma boa procurar nos subterrâneos tipo subterrâneos não deve ter muito lugar tipo normalmente vai perto das estações onde deve ter mais gente ou então tipo mas onde está a Sakura Sakura eu é, o quanto você é boa com com apetrejos tecnológicos não muito eu sei ligar no celular tá então talvez seja bom alguém com você porque o o o o centro hospitalar pode ser um bom lugar pra colocar bomba eu vou com ela porque tipo é lugar mais longe eu posso carregar perfeito então eu vou até o até a escola eu vou tentar achar algum subsolo porque eu não sei onde eu tenho que ir peraí tem subsolo aqui cara tem de metrô aqui não não deve ser coisa de metrô mas deve ter algumas coisas tipo não tem não tem metrô aqui tipo o metrô fica do lotado do rio aqui basicamente mas é na verdade na verdade vai vamos dividir em pares porque a gente não sabe também o que é mais que está acontecendo aqui então eu acho tipo Yuri fica com a Kyoto vocês vão vocês pegam os lugares mais próximos Hiroshi e Katsuro vão para a escola porque até a Kyoko chegar em algum lugar com o poder dela de sonar pode ser que seja tarde então tipo eu e a Sakura vamos para o mais longe que é o parte de saúde você o Katsuro e o Hiroshi vão para a parte da escola que é um pouco mais afastada também e Yurei e Kyoko as imediações aqui mais próximas se eles tiverem tempo vocês vão para a escola que é o mais próximo ou um outro lugar que vocês acharem que é interessante vamos tentar seguir o maior número de locais possíveis em uma espécie de caminho assim a gente não se mistura ou se evade tanto com a Kyoko eu posso tentar seguir por aqui começando na clínica depois talvez indo para o parque ou coisas que tenham nessa direção já para aqui já para aqui aonde vai na clínica é pode ser se eu parar aqui eu já pego já pego praticamente duas áreas é então porque a gente indo para cá a gente vai vindo em direção ao parque depois a gente pode passar pelo tramplo e seguir para qualquer outro lugar na seleção mas seria bom alguém vir em direção à escola e talvez eu não sei aparentemente tem um correio lá embaixo pode ir para a Bauri por isso que eu falei o Hiroshi e o Kattro eles vão para a escola você e Kyoko o Yuri e a Kyoko ficam aqui nas imediações eu e a Safra vão para a parte de saúde beleza ele falou alguma coisa será que tem alguma coisa a ver lá ou só a história mesmo novembro lá pode ser alguma dica no subsolo no metrô pode ser pode ser que vão nesses lugares se tiver algum lugar no subsolo eu procurei lá tipo um porão ou algum outro lugar escondido assim sabe vamos seguir beleza então se dividiram em duplas então está Kuroro e Sakura Katsuro e Hiroshi Kyoko e Urei tá Kyoko e Urei para onde vocês vão a gente vai passar pela clínica seguindo em direção ao parque e mais ou menos indo em direção o parque e o tempo vocês vão passar com a Kyoko usando o sonário ativado o tempo todo isso certo certo então ó eles estavam aqui né daqui até aqui 600 metros então eles vão gastar mais ou menos uns dois minutos para chegar até até um minuto para chegar onde você está usando o sonário Kyoko então você vai ativando o sonário e andando ativando o sonário e andando então um minuto depois quando você está mais ou menos por aqui você começa a ouvir bem baixinho um barulho de bomba deixa eu só ver um negócio alguém consegue desarmar isso eu posso tentar tipo você consegue ver no sonário assim sabe você consegue perceber alguma coisa algum local aí nessas áreas lojia aí você tem a esquerda de tecnologia lá? tem eu posso ver eu nunca dormi uma bomba antes mas ah o quão difícil pode ser todo mundo fala que eu fui vermelho Kyoko nesse meio tempo eu estou realmente ligando para a polícia enquanto a gente se movimenta sabe beleza beleza a polícia atendeu ela falou que ela está andando as viaturas o que está fazendo aí e enquanto vocês estão correndo para lá para frente vocês veem movimentação de tem que um minuto não deu tempo para fazer nada não vai acontecer aí num minuto não foi tempo de acontecer passou um minuto só esse tempo todo aí então vocês chegam até aí mais ou menos Kyoko você ouve barulho de bombas de algum local dessa direção aqui é o que o sonar disse aonde dessa direção aqui a gente corre para lá estou segurando um onda Kyoko e avançando vamos estou ouvindo alguma coisa provavelmente são as bombas é mais de um cairo só as bombas do treo vamos tem muita gente na direção peço para o Yuri me levar mais rápido lá vou andando vou andando até chegar no quadrado específico vai ser escopado onde tem bomba Kyoko vai andando aí quando você achar no quadrado específico fala onde tem bomba você andou muito calma volta volta cara está vindo daqui esse barulho o que tem um relógio aí sim vamos para lá cara é um parque agora está no finalzinho da tarde você vê algumas pessoas andando aí felizes alegres altitantes tem um casalzinho muito tímido ali no canto sentado nesse banco aí conversando cara a bomba está por aí está nessa região aqui aonde Kyoko cara estou andando e tentando achar o sinal para ver se fica mais forte e se está mais perto rola rola em perception Kyoko que são um bonus de mais 5 quanto do sonar tá ver se vocês acham o bagulho escondido ou não tá perception isso tá dando caramba uau era o fio vermelho mesmo velho Kyoko você está andando aí você colocou a mão no ouvido assim está tentando ouvir assim o tic tac tic tac tic tac e você dá um spot eu virei também juntamente eu virei olhando e aí Kyoko ouvindo tipo a cara você vira na minha direção assim vocês veem ao mesmo tempo cara sentado nesse banco aqui tem um casalzinho muito tímido assim sabe um garoto e uma garota assim de mão dada assim e atrás deles no banco tem um aparato metálico estranho grudado no banco cara o barulho vem da Kyoko não tem dúvida e ura aí é muito suspeito aquele negócio Kyoko tira eles daqui eu vou correndo para a direção do lugar tá eu cheio do pé do casal gente 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 vamos sair daqui tem uma bomba aqui dá licença vamos corre 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 mas mas eu não encontro o garoto não mais nada não vai corre rola um rola um de farmacia aí ou intendente não sei o que você está querendo fazer o que você está querendo fazer cadê meu motor você viu seu token peraí porque eu não coloquei tokens aí pronto token está aqui cara intimidação não vai rolar não triste O povo aqui mandando, teu encontro foi uma bomba Beleza, o que você falou pra eles, Kyoko? Que é uma bomba? Kyoko é uma bomba Então tem rosquinha de graça lá em... Mas eu terei que ganar os caras, não me mola Ai meu Deus, uma bomba Não se preocupe, tem direito de proteger Meio que pega na mão dela Vai, bem longe daqui E ele sai correndo tímidamente E tem a bomba aí na sua frente Atrás do banco Tô tentando, como que eu me acho nisso? Tô meio desesperado, como que eu abro? Como que eu me vejo? O que eu me desarro nesse negócio? Cara, eu vou... Tem alguém que saiba mexer com bomba? Tem um relógio e fios Kyoko, procura no Google Cara, eu... Vou pesquisar Google sabe de tudo, cara Eu tô lá tentando ver o negócio O que eu faço, Kyoko? E o Google vai falar É câncer É câncer Beleza Então você tá entendendo como desarmar bomba Então você pode rolar, basicamente Um technology, Kyoko Pra achar no Google sobre bombas E daí a NSA agora vai seguir você, tá bom? Cara, você encontra um vídeo lá Tipo, como desarmar bombas Parece um cara forte assim, sabe? Bombadão E hoje então, eu vou falar pra vocês como faz um frango bomba pra vocês comerem Fala o cara Puta que pariu Cara, você não acha nada A mensagem do Google Nada Você procura, passa por vários tutoriais Tem alguma coisa da polícia? Algum... Sei lá, esse padrão de bomba a gente pode ligar Cara, eu tô tentando mexer na bomba Eu não sei o que eu faço Que que eu faço? Tipo, o que que isso parece? Eu vou fingir que isso é um celular O povo aqui já falou, joga no lago Leva pro fundo da terra, deixa lá Voa e joga pro alto Então, né? Mira aí, rola a perception Perception Você percebe que tem alguns sensores de movimento atrelados a essa bomba Ela é meio que ao mesmo tempo digital e analógica, sabe? É uma coisa meio bizarra Tanto que alguém que sabe de coisas digitais talvez não consiga desarmá-la completamente E alguém que sabe de coisas analógicas não consegue também É uma coisa meio misturada, uma coisa estranha, sabe? É uma coisa meio bizarra E ela tem sensor de movimento aí Tem um celular colado nela Você acha que se ela for movimentada de maneira brusca Talvez ela detone Droga, a gente não pode tirar ela daí Ah Não pode Cuidado É, então Ah... Tem que ser gentil com ela sempre Caio, eu não sei, parece que o cronômetro tá zerando Não, o cronômetro tá contando aí, o cronômetro tá 28 minutos aí no momento Ah, que oco, liga pro esquadrão de bombão uma coisa 28 28 minutos 29, 27 minutos já na verdade Você vai ligar no esquadrão de bombas Tem como fazer isso? Você pode ligar É o que? 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 E aí cara, seria aquelas pessoas que ficam muito altas aqui, mudas sonoras, balançaram até as árvores, tinha um pássaro caindo na água, assim, manda um alto, assim, o som aí. Mandar um zackai, todo mundo corre, negada. Aí as galera colocam a mão no vírus, vai correndo, assim, ai, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? E cara, o parque tá bem vazio. Que louco, cara, eu não vou conseguir mexer muito com ela, então, que louco, se afasta, eu não sei qual que é o raio disso, e eu vou tentar. Eu consigo criar um Deflect, sem afetar a bomba, não, né? Não sei. Não, acho que não, provavelmente você vai jogar ela pra trás com o seu impacto, vai ser capaz de ela explodir, eu não sei, você é um alto ou baixo, na verdade, que é a definição explodir, eu não sei. Porque, com o Deflect, dá pra criar, tipo, uma barreira, né? Dá pra bloquear uma parte do poder dela, talvez não totalmente, pelo que se ela for não for forte. Ok, dá pra bloquear pelo menos o fogo, alguma coisa assim? Não, dá pra bloquear, talvez, parte do impacto, talvez. Mas não é muita coisa, não. Tipo, a mulher falou pra vocês, a mulher, olha, essa bomba aí é muito poderosa, ela realmente, na curto alcance, ela vai obliterar tudo em volta dela, tomem cuidado. Cara, a mulher só falou esse, não chamou, tipo, um esquadrão de bomba, não falou nenhum. Ela achou a bomba, ela até chama aí, cara, até chegar aí, meia hora não chega aí. Tipo, a bomba... Ah, eu aviso o que tem mais espalhado na região, viu? Ah, meu Deus, eu vou ter que chamar o Pedro, ele tá de férias. Ok, ok. Tipo, a bomba, a curto alcance, ela obliterar, ela é muito forte. Só que ela é uma bomba que não monta uma questão grande assim, sabe? Então, se explodisse aí, por exemplo, ela é capaz de destruir, sei lá, uns 10 metros de raio. Tenho certeza que foi aquele coreano aqui. Opa, não. Só 10 metros de raio? É, e obliterava tudo, eles eram de raio, é muito forte. Depois, isso vai ficar mais fraco, sabe? Só que, por exemplo, se for colocada, por exemplo, debaixo de um prédio, e ela explodir, ela derrubou o prédio. Explodir a fundação de um prédio. Entendeu? Ela é uma bomba concentrada, ela é muito forte, num pequeno ponto. Ela obliterava tudo num raio de 10, e depois os obliteram só algumas coisas depois disso. Exato, exato. A partir de 10 dá pra resistir o dano dela, basicamente. Chet. 10 metros delitos, senão tem resistência. Basicamente vocês morreram. Talvez alguém que vai ser muito grande. Caiu. Não tem ninguém nadando no lago, não, né? Não. Como assim, cara? Ah, droga, eu tô com medo de mexer ela daqui, essa porra explodir. Mentira, 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 vou dar um retcon aqui. Você olha no lago, e você vê alguém saindo assim, debaixo da água, assim, sabe? Completamente molhado e tal. Tem nada no lago. Suyo. Yurei, Yoko, o que vocês fazem por aqui? Quero. Me diz que ela mora aí, cara. Suyo, uma bomba! Aonde? Ela ali volta, assim. Aqui, aqui, aponta, debaixo de mim. Aqui! Por que você tá fazendo com uma bomba, Yurei? Ela vai explodir! A pergunta é, o que você tá fazendo aqui? Nadando no lago. Você sabe desarmar uma bomba, Tio? Ah, não. Você sabe? Ah, não. Talvez. Mas, ah... Arma logo! Arma logo! Que nervosa! Quero! Tá bom. Se afastem! Ela volta aqui embaixo da água, assim, com umas bolinhas. Quero! A Tsunion realmente não é muito a voz da razão, mas vamo lá. O que que rola, Kaique? A voz dela é a mesma voz da mulher do telefone, né? Eu confio. Você rola um technology ou um ladinagem, o que você tiver preferido. Vai ter que ser technology. Ou se for desarmar de maneira, a parte analógica pra parte eletrônica. Você vai tentar mover ela, tem chance dela de explodir, né? Tem. Você vai tentar desarmar ela também, então? Basicamente assim, tem o DC pra desarmar a bomba, tá? Se você passar, passou, desarmou, tranquilo. Se você falhar por mais de 5 o DC, ela explode. Mais de 5? É, falhar por mais de 5. Pode ser mais de 3? Não. Mais de 5. Oh, shit. Eu vou ficar longe, eu vou sair pra longe e preparar meu deflect, só que eu vou falar pro Yuri tomar cuidado e qualquer coisa ele me levantar, não vai crescer, senão... Kyoko, não deixe ninguém se aproximar. E... Vou... Foi bom te conhecer. Pergunta no shelter, pergunta se no shelter tem pão, cara. Vamo lá, então. Tem uma coisa muito importante pra te dizer nesse momento. Tepinho. Tecnológico. Caralho. Cara, se aperta do botinho tic 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 tic. Quanto quer descer dessa porra? Ah, não vou contar. Droga. Oh, o Vini mandou contra o herói pra desarmar a bomba, tá? Valeu. Oh, oh. E, cara, você aperta o botãozinho, corta o fiozinho, assim, pac, o relógio para. Aí, cara, o celular que tava atrás dela, que tem o celular ao lado dela, começa a mostrar, assim, um barulhinho do bichinho, assim, de puf! E aparece escrito assim, o meu dedo, o meu dedo, o meu dedo, o meu dedo. Filha da futa, filha da futa, filha da futa! Ela parou, de verdade, tipo assim... Tarou. Eu levando os braços pra cima, assim, meio que... Avisa as pessoas pelo zapzapdus. É uma discussão pros colegas de como desarma a bomba. Eles são o grupo de zap mais louco da minha família. Eu vou pegar, tipo, o WhatsApp. Eu só faço um sinal ok pra Kyoko, lá, levantando a mão com sinal de joinha. Vou tirar uma foto da bomba, Kyoko. E eu vou mandar mensagem pro grupo, falando... Ah, eu consegui desativar uma! Elas parecem com isso daqui! Tem que fazer basicamente isso, isso e isso, sabe? E explicando mais ou menos o máximo que eu consegui. Eu falei também que a gente tentou chamar o esquadrão entre bombas, mas que ele não vai chegar antes de menos de meia hora. Opa! E se você sabe mensagem no zapzapdus de vocês do Yurei? Beleza... Ahhhh... Quem foi em qual lugar mesmo, que eu perdi? Que? Os outros dois sapazes foram pra a escola, eu e a Sakura pra parte de médicos. Vocês foram caminhando de maneira convencional pra escola? Ah, você conseguiu achar um carro sim, viu Hiroshi? Então quando você consegue ser rápido, você consegue ser rápido? Não, só se você me carregar, você consegue me carregar? Não, daí eu volto a velocidade normal, eu não sou tão rápido assim Então vamos correndo Vamos correndo normal então Faz uma ligação direta no carro aí Então ó, são mil feats basicamente Então correndo vocês conseguem andar até 120 feet por turno Então um minuto depois, mais ou menos, vocês chegam aqui nessa escola Uhum Ah, Tayo Joby Senior High Certo A gente vai ter que tirar o pessoal daqui Pra procurar essa bola É Talvez seja mais fácil tirar eles daqui se a gente achar a bomba Talvez eles desconfiem de gente falando sobre bomba Cara Eu não sei Vocês chegam aí Tipo, agora é finalzinho da tarde Ela parece que ela tá vazia Mas vocês ouvem barulhos de torcida Vindo alto do ginásio da escola Uhum Talvez Talvez algum evento Talvez algum evento que a gente esteja acontecendo aí agora Uhum Uhum Uma bomba num evento, né É, então Hiroji Nós somos estudantes, vamos misturar Ok Ok A gente só me tem uniforme, mas vamos lá Hiroji Hiroji Caio Eu queria entrar Tentar um stealth pra procurar bomba no máximo de lugares possíveis na escola Certo Então vocês vão basicamente sair procurando coisas pra escola Vocês vão gastar uns... Cara Uns 10 minutos talvez Cara Eu já vou... Caio, eu vou direto na coisa, velho No... No ginásio Beleza Que é o local onde tem mais gente e bem provável vai tá lá uma ponta Que é o local onde tem mais gente e bem provável vai tá lá uma ponta Ativa o alarme da escola, é uma boa É uma boa É uma boa Só dá um choquinho nele Alarme de incêndio, cara É só quebrar o vidrio, tá ligado? É um bom jeito Não vai ter a ponta Uhum Hiroji Então você vai procurar na... Quadra O onde tá até no evento, isso Tá Eu procuro na escola, eu não sei a força dessa bomba E... Se for pra colocar na fundação, talvez eu esteja na escola Se você achar, você me avisa Se eu achar, eu te aviso Pode deixar Como é que você... A... 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 Eu... Consigo me tirar um pouco Tá Ok Bom Indo pra lá, Kai Beleza Então Peppa, você vai gastar uns 10 minutos aí pra encontrar alguma coisa, tá? Aí quando passar 10 minutos eu posso colocar um Perception pra mim Beleza Ou você pode gastar mais tempo e dar um Take to End Eu dou Take to End Qual é você tem de Perception, Prapa? Eu tenho 12 Ah, você dá um Take 10 Pessoal pensando por aí de um Take 10, basicamente Tem Caio, eu passei foto, tudo de informação que eu podia sobre a bomba, tá? Como desarmar, etc e tal Tô descrevendo lá no Zap enquanto eu tô andando com a Kyoko Ah, bem Você chega na quadra, Hiroshi E, cara Tá lotado A metade da quadra tá de azul E tá da quadra de vermelha, a torcida, assim, sabe? E tem dois times de basquete jogando, sabe? Tchuf, tchuf, tchuf Você percebe que o time de azul tá escrito Toyo Joshi atrás, que é o nome dessa escola E o outro time tá escrito outra coisa, sabe? Então provavelmente é um, talvez, uma escola rival enfrentando eles aqui Um grande festival, assim, sabe? Pessoas mais velhas, normalmente, os sêniores da escola tão... Petinho aí E, cara, ele tá aquela... Aquela loucura Aaaaaaaaaaaaaaay Vai, vai O cara faz um 7-3, sabe? Ahn Tem como ir debaixo da... Da ver que bancada? Tem, tem sim É onde eu vou procurar Então, procurando aí, você vai gastar uns dois minutos pra achar alguma coisa Certo Então... Cê procura aí, procura aí, procura aí, procura aí quando cê tem Perception 3 Beleza Rola pra mim Perception, cê não consegue dar um Take 10 Broca Take 3 Tá, isso vai demorar muito tempo É muito tempo Vai dar uma meia hora pra procurar aí Broca 1 Beleza Cara, cê procura, 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 procura Aí debaixo da arquibancada e tal, dá uma olhada em volta, olhada em volta, olhada em volta Você vê, assim, uma porta aberta, sabe? Com uma escada que desce e tá entrando essa escada assim, depósito E aparentemente a gente desce pra debaixo da quadra Eu vou lá Cara, cê vai entrando aí, cê tá bem escuro aí, sabe? Tá bem escuro mesmo Só vai até lá? Eu vou transformar Beleza Pelo menos eu já era um pouco de luz Então, passou E ele corta a porta Então, passaram-se alguns minutos aí, passaram-se uns 4 minutos desde que você saiu lá do zero seu E você vai andando até lá Vai descendo a escada, descendo a escada, descendo a escada, descendo a escada Tá muito escuro Se transforma pra virar o garoto de Pikachu Aham E você chega... eu tô arrumando aqui a sala E você chega no que parece ser um depósito Tem uma... uma porta do depósito, sabe? E ela tá meio que trancada Ai, droga Eu não sou bom em abrir porta, isso eu acho Ah, tem como tentar roubar ela? Dá vontade Força Pode bater com o seu kick, se você preferir também Eu prefiro Eu prefiro Então, cê... Basicamente 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 você coloca a mão na porta assim E tá um super choque na porta Explode ela Eu paro assim um pouco pra obter aqui que o pessoal tá gritando Se alguém te parado de gritar ou não Cara Aparentemente tá tão alto o barulho da torcida lá em cima Que tipo, ninguém percebeu nada Nada, 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 nada Beleza A escola da visita ele tá ganhando, Ibrahim A escola da casa não E... Você entra numa sala escura com aquele cheiro de amor xerifado, sabe? De coisas velhas e tal. E cheio de caixa, cara. Tá cheio de caixa aí. E tem uma lâmpada lá na frente. Você tá iluminando aí? Você tá vendo? Acho que você tá vendo. Tem certeza? Tô. E lá na frente... Oi? Eu acho que você não tá vendo o meu token, mas eu devo estar por aí. Então tá vendo seu token? Sério? Eu tô vendo uma luz aqui no meio da sala. Vai pra ele direito. Ah, me achei. E lá na frente, meio que mais ou menos escondidos pela penumbra e pela lâmpada, assim que você estoura a porta, né? Três figuras viram na sua direção assim, meio surpresa de certa forma. E você vê... Um cara com uma bola de vôlei na mão. Um cara usando chuteiras de futebol, sabe? Uhum. E um cara carregando um taco de beisebol nas costas. Uhum. Assim que você explode a porta, né? A gente pega eles de surpresa, né? Bem de surpresa. Uhum. Ou eles se viram pra você e eu... Tá no meio. O capitão de futebol vira assim... Mas o que é isso? O que você tá fazendo aqui? Quer explodir a porta, garoto? Eu tava procurando o banheiro. Nossa. Sempre funciona, cara. Tá escrito o depósito aí na frente. A menos que você cague caixas, não é aqui. Você não sabe, cara. Você não sabe meu queerc, velho. E o que vocês tão fazendo aqui? Não te interessa. Vai embora daqui. Aqui é proibido pra calouro. Só embora, calouro. Uhum. Suspeito. Isso é muito suspeito. Pra frente. Aqui é apenas para os capitães dos times. Vai embora. Eu sou o cara que dá uma olhada no lugar, assim. Que é? Cara, eles tão... Em nossa direção, assim. Um cara que joga vôlei, tá batendo bala no chão. Puf. Puf, madruga. Amei, saudarmente pra você, sabe? Puf. Puf. O cara do beisebol pega, assim, o taco na mão. Bate na mão, assim, ele sabe? Puf. Puf. Eles falam, vai embora, calouro. Aqui é proibido para primeironistas. Vai embora. Cara, tá bom. Vou falar a verdade. Tem alguém querendo explodir a escola. Eu só quero saber se tem uma bomba aqui. Mais uma vez, calouro. Vamos dizer pra você novamente. Aqui... A menos que vocês queiram estar na escola. Aqui é proibido para calouros. Apenas veteranos podem vir aqui. Ou você vai embora daqui, ou então vamos acabar com você. Eu acho que eu não tenho escolha. Eu viro as costas, hein? Pegue o celularzinho. Debaixo do coisa tem um... É, eu ligo pra Kyoko. Não sei se bateu. Eu não tenho que comer de olho. Não tão indo atrás. Você tá correndo aí com o Yurei pra algum local? Não sei onde ainda. Toca o seu telefone. Kyoko? Por que eu liguei pra Kyoko? Quem sonho? Eu não liguei pra Kyoko. Eu não liguei pra Kyoko. Eu não liguei o celular, Peppa. Tá. Alô? Encontrou uma bomba? Aquilo que eu vi uma ligação perdida era, meu Deus. Quase isso, cara. Eu... Eu encontrei três caras meio suspeitos aqui, mas... Era um depósito atrás da arquibancada. Embaixo da arquibancada. Se puder vir aqui. Que eu acho que eu não tenho problema. Tá, eu tô indo. Por favor, rápido. Vou correndo pra lá. Aí, desenho. Peppa. Alto ou baixo, Peppa? Alto, sempre alto. Beleza. Peppa, você não conseguiu achar o lugar. Kyoko mandou uma mensagem pro Heroshin. Aconteceu alguma coisa? Aham. Ligação errada. Ligação errada, né? Tem três caras pegando no porão. Tinha que ligar pra Sakura. Não pra Kyoko. Tipo, isso é que demora. Mais uns dois minutos pra conseguir achar o lugar do Peppa. Você consegue achar, mas depois de... Bastante... Bastante se trombar aí. Mas você acha o local e desce aí também. Ok. Não sei. Tipo, estão aqui fora, sabe? Você tá aqui fora, basicamente, do local, ou o Hiroshi? E chega o Peppa esbaforido, cansado de correr na sua direção. Bom, tem três maras lá. Eu acho que é bem provável... Eles são suspeitos, falar a verdade. Eles são muito invocados. Não gostei deles. Só porque eles são... No mais alto de coisas. Mais velhos. Esse tipo de coisa. Não gosto desse tipo de gente. Bom, vamos lá. Tudo bem. Eles são muito simpaticos, viu? Ok. Fique perto de mim. Pelo menos por enquanto. Eu vou envolver nós dois no velho. Assim que vocês entram novamente, né? Eles irem pra vocês. O que fazer aqui de novo, Piranistas? Vão embora! Já falei pra vocês irem embora! Caramba! Por que não vão vocês? Porque aqui é o lugar do pessoal do terceiro ano? Seus idiotas! Vão embora logo! Um lugar cheio de caixa. Que legal, que bonitinho. Escuta aqui! O de futebol, não põe pra frente assim. Você tá falando do mal? Um lugar sagrado que os alunos do terceiro ano dessa escola vêm aqui todo ano? Como o Ozo fazer isso aqui? Nossa senhora. Eu esperava mais de vocês. Isso parece um lugar sagrado. Pra menina que fica com caixa. São os teus únicos amigos das caixas? Nossa! Não tem nada a ver com as caixas! Tem a ver com princípios! Vocês percebem? Cara, os três, eles estão aí fora de si, sabe? Pra eles, esse lugar aqui parece ser o lugar mais importante que existe no mundo. E é um do cara só para o terceiro Anista. Primeiro Anista que tem que morrer. Como se eles estivessem focando únicamente nessa sensação de superioridade que eles têm em relação ao Primeiro Anista, sabe? Eu já dou aqueles tapas do mundo justa nada. Deu fórico no pé, tá ligado? Será que não foi? Será que não foi uma emoção? Aquele estato eufórico que fica meia hora batendo no cara. Para, para, inferno! Pode ser uma emoção, cara. Vamos lá. A gente não pode matar eles. Vamos. Machucar eles tanto. E o cara de Beazer bota batendo um taco na mão, o cara de Beazer batendo a bola. Ou vocês vão embora? Ou vamos quebrar a cara de vocês, seus pirões submetidos? Eu acho que eles não conseguem me bater. Aguenta aí, vou lá. Então vem. Pode vir os três. Começou o combate, então. Vamos lá. Cadê? Eu tenho uma bomba para desarmar. O cara vai se meter na breia dos casal aí. Mas falaram que o herói chamou em pata foda, cara. Falou que outro tem outro pata foda comigo. Cada um. Pode rolar que se ativa. Ele se bebe. Mas imagina também, né? Os caras estão fazendo sabe-se lá o que ali no porão. Entra um maluco com um motor de carro que passa a bateria. Oi, aqui é o banheiro. E aí, galera. Quem nunca... Ele explode a porta. Então, né? Beleza. Primeiro a agir é você, Hiroshi. Ah, eu só chego perto. Ah... Cadê meu poder? Eu vou atacar um raio no cara do taco, mas pra tentar paralisar ele. Beleza. É um ataque longe. Não sei se eu acertei. Quanto que é? Foi... 14. Pra mim, eu preciso das defesas. Ah, é a sua. Tem. Foi 14, né? Cara, ele esquiva. Por pouco assim, né? A pasta da cabeça esquiva. Por muito pouco. O que é isso? Ele tá jogando raio na gente? Não pode isso sim. Não pode isso. Ai, eu disse. Eu vou mostrar como você teve muito tempo pra ser assim. Paz, seu garoto. Ele dá uma investida em você e vai lá com o de beisebol. Ah! Eu fico parado. Ele chega aqui e te bate com o taco de beisebol. Vai! Te atravessa assim. É. Eu tenho uma amiga que usa um taco de beisebol que ela é bem mais eficiente que você, cara. Ah! Ô, Caio, o taco dele não é de metal, não, né? Não, não. É de madeira. Você de metal? Ah, meu Deus. Ia doer. Seria engraçado. Mesmo do cara do vô. Ele dá um passo aqui pra frente. Não sei você, mas aquele cara, ele é muito gótico pra mim. Vou acabar com a raça dele. Ele joga o bala pra cima, cara. Tchum. Não sei. Não julgue, meu amiguinho. E dá aquela cortada violenta, sabe? Pua! Vai aquela bola muito forte em você, Katsuro. É engraçado. Depois que ele arremessou a bola, ele faz o quê? Liga a bola dele e fica brincando. Tipo, e aí? Você vai brigar? 23, Katsuro. Dano 3. Bateu no véu e caiu no chão. Ele pensa, hum, ele pode ser um bamblocker, talvez. A sua vez. Tá. Hum, esse negócio tá aqui mesmo? É, é uma caixa de guardar coisas, sabe? Uma empilhadeira. Uhum. Dá pra pegar a cover atrás dela? Dá, dá sim. Então eu vou me cobrir aqui, pelo menos, por enquanto. E eu vou bater no cara do baseball. Eu sempre, aí você tira o seu véu, seu véu desbocei e o seu véu bater no cara do baseball. E você acerta. Tem ninguém que falar. Por quanto? Nossa senhora, peraí. Eu te falo. Por 12. Então, 3 graus. Por 12? Por 3 graus? Então, foi. 13? 7 com 5, 13. Aliás, 12 com mais 5, 17. Porque foi crítico. Foi 18 no braço. 17 de dano? 17 de dano. 18 de dano. Bem, como é o incrível mais fato de toughness, ele está incapacitado. Você vem aí, com essa, surge da sua, do ar, assim, mãos fantasmagóricas, múltiplas, encheu do canal de soco. E ele cai no chão, assim, completamente desacordado. O que é isso? Como você vai bater no seu senpai? Carota, isso é outro. Cuidado. Não vai matar eles. Ele vem andando até aqui, cara. E te dá um chute. Puxa. Uh. 27. Pega. Pega. O pessoal aqui está falando para o Katsy. No toque a Vanessa, é isso que ele acalma. Hashtag Koffee Lives Matter. Uhum. Te fazei um de dano. Anotei aqui. Não, ele vem, cara. Ele dá um chute. Pega-se na sua barriga, sabe? Pff. Pico da chuteira. Você gosta um pouquinho de sangue. Pff. Uh. Mas ele não está protegido por causa do dano de fia? Oi? Não, porque eu ataquei, né? Ah, entendi. Poder alternativo. Entendi isso. Uh. E aí, Siroshi. Ei, não encoste nele. Bateram mesmo. Vocês sabem que o pessoal já está se pôndo vocês dois, né? É muito chute, meu pessoal. Não, cara. Não faça isso. Eu ouvi o 19. Tarde demais. Você acertou. Quanto que é o dano? É, 4 mesmo? Uh. Tem... Power Attack. Dano e 5. Então, foi 9 de dano. Tá. Tem um multi-ataque também, né? Mas tem que passar por muito pra dar um multi-ataque. Tem que passar bastante. Por 5 ou 10. Não, não passou. Foi 20. Beleza. Cara... E você ouviu um barulho de... TIC TIC! Tô. Capsule, sua vez. Tipo, você ouviu um barulho de ele armar uma espingarda. TIC TIC! Caralho. Cuidado, Capsule. Armar uma espingarda. Tá, peraí. Ixi. É, não dá pra acertar eles tudo. Ahn... Vou me envolver no véu, inicialmente. E eu vou me aproximar por aqui. Ainda dá pra pegar a cover da coisa aqui? Dá. Dá sim. Então, beleza. Você tá com o véu? Tô. Beleza. O cara do futebol caiu. Kiroshi, sua vez. Eu vou... Opa. Eu vou vir até aqui. E vou... Lançar um jarco de... Voltar aí com ele. Beleza. Ele tá seguindo mais espingarda, assim, cara. Ele voltando pra vocês, assim. Esperando tudo ele pra atirar. Devagar aí, cara. Você acertou, eu acho. Uhum. É dano mesmo, né? Sim, esse é dano. Sim, esse não tem as coisas. Ele tá com muito ataque? Tá, mas... 19. Ah, mas a gente tem que ver por quanto passou ali. É, se passar por 5, você já dá mais 2. Se passar por 10, você dá mais 5. Cara, ele tomou 1 de dano. Tinha, ele tá um choque, assim. Ele arrepia. Mas ele tá vivo ainda. Cara, ele é por despingarda que você é, Hiroshi. E atira. Acertei. O dano da espingarda é 6. Pola aí. Não é físico? É verdade, é físico. Atravessa você, tio. Esse povo não aprende. O que tá acontecendo? Por que não funcionou? Não, tô bem, cara. Não faz esses barulhos, cara. Não, cara. Você não tá vendo o chat. E eu vou bater nele. Manda bala. Crítico... Derrubou. Ele... Tá. Puff. Cara, aí tem 3 caras inconscientes, sabe? Um eletrocutado, eu acho. E dois socados. Toda amassada a roupa deles, socada, assim. Estão bem machucados. Bom, pedimos desculpa pra eles depois. Vamos ver se a gente acha bom o outro aqui, já que já estamos aqui. Ah, bom. Vamos dar uma olhada. É porque se eles são do Capangas da Emoção, pode ser que tenham colocado por aqui mesmo. Sim. Beleza. Vocês vão procurar com qual... Ah... Com qual... Não posso dizer. Ah... Quanto vocês vão procurar? Take 10, take 20... Eles querem revistar tudo, assim, tipo, tipo, por tintinho, eu quero dar uma batida mais de leve, assim. Pra mim, eu acho que talvez take 10 dê. Eu tenho 12 de Perception. Beleza, pode ser que dê mesmo. Então, cara, vocês gastam mais uns 3 minutos, você vai ficar na sala. E vocês encontram Escondido entre essas caixas Uma das bombas Eu vou voltar ao normal Porque você não quer Mexer com bomba Desse jeito não parecia Eu vou falar pro Hiroshi Hiroshi? Achou alguma coisa? Achei essa bomba aqui Eu achei essa aqui, certo? Hiroshi, Hiroshi A bomba é essa aqui ou a outra? Calma, deixa eu concluir Então, nós precisamos evacuar a escola Agora por causa dessa bomba Talvez seja melhor eu tentar desarmá-la Porque na pior das hipóteses Eu posso tentar proteger Ou eu, ou a bomba, ou os dois Pra que ela cause o menor estrago possível Mas graças a Deus Eu achasse um pote de Proteína Whey Só achei essa bomba Achei essa bomba aqui Bom Eu confio em você Eu acho que você consegue Eu vou dar um jeito de evacuar o pessoal Ok Obrigado Cuidado E se envolve no véu Umas 15 vezes aí Pra ter certeza Mande mensagem Quando você tiver certeza Que tá todo mundo fora Beleza Olha Evacuar a escola Vai levar uns 15 minutos E usando aquela tática Que a gente ouviu De longe assim Da Sakura De tocar o alarme Então, vai demorar por aí Porque até todo mundo sair do ginásio Não tem uma saída só Cara, eu comentei o detalhe De que tipo A Sakura A bomba Não deve ser movida Que ela tem um problema sério De tentar se mover Que pode ser bastante perigoso É, e tentar mover a bomba Pode ser que ela exploda Então Vocês podem tentar Tirar as pessoas Sim, ajuda Claro Mas pode ser que Se esperar Pra todo mundo sair Pra desativar uma bomba Vocês só perderam uns bons 15 minutos Eles já perderam uns bons Sete minutos aí, sabe Essa brincadeira toda Tá Demora muito pra desativar Essa porcaria? Não Se você conseguir desativar Rapidinho Se não Não Um minuto Pra desativar Tem como ajudar ele, Kai? Você pode dar uma Ação de ajuda Ok Eu só vou lá Então tipo Vou fazer o seguinte Se você quiser Hiroshi Se você quiser Você pode tentar Retracutar a bomba Pode ser que você amare ela Pode ser que Chegou e exploda Ô, Kai Deixa eu te fazer uma pergunta Isso daria pra dar Take 10 ou Take 20? Não, né? Não, é ação perigosa É ação perigosa Quando não tem risco envolvido Não pode dar Take 10 ou Take 20 Então pede pra evacuar as pessoas Pra gente Salvar o máximo De gente possível E quando tiver Mais ou menos ok A gente tenta desarmar Eu vou subir lá, Kai No coisa E tocar o alarme Beleza Você sobe lá Tem lá um Bagulhinho com marca Liga e um botão Alarme de Desastre Sabe? Aí Você quebra o bagulho E aperta E cara E começa lá Bem quando a bola A bola K no cesto Assim Grita E o pessoal assim Meu Deus O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Será um terremoto? Será um ataque de monstro? O que tá acontecendo? Será vilão? Não sei, não sei Eu grito de longe Fogo 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 Aí o pessoal grita Fogo É, deu certo Como eu esperava E cara Começa a sair pessoas aí Tipo, aquela confusão A gente tem atropelado gente Você vê o time de basca Ser atropelado no meio Todo mundo correndo Aquela zona assim Sabe? De confusão generalizada Ah, eles se viram lá em cima Eu tô descendo Peppa 28 Vocês passaram 8 minutos Desde que vocês começaram A jornada de vocês Você tá aí Zé me dando a bomba Chega o Hiroshi Tá O pessoal tá evacuando Vamos tentar Desarmar então Hum Vamos lá Eu vou tentar Ajudar 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 Eu tenho Technology Manda bala Quanto você tem? Quanto você tem? Quanto você tem? 5 Eu tenho 12 Então é melhor eu fazer Isso é ajudar Caralho Cara Cê Pegou assim A bomba E começou Que que os moleques São esses Vem? Tipo eu fui dar um palpite Ele deu um tapa Sai daqui Eu sei o que eu tô fazendo Se eu tivesse crescido num tempo Você saberia isso O que você acha que eu tô fazendo isso tudo em tempo O que você acha que eu tô fazendo isso tudo em tempo né Tipo Óbvio É uma bomba Cara Cara e você consegue assim Aperta os botões certos Tira o fio certo Segundo as coisas do Que o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Beleza. Então, passaram-se uns oito minutos, sei lá, com o... Vou marcar um de vocês aqui, tá? Passaram oito minutos com vocês aqui. Colocar um oito aqui pra vocês. Ah, tem um reloginho. Colocar um oito no reloginho. E pro Yurei, pra que o que passaram-se, acho que uns quatro minutos só, se eu não me engano. Passaram apenas quatro minutos. Então, tinha uma bomba aqui na escola, tá? A bomba foi desarmada. E tinha uma bomba aqui no parque, e a bomba do parque foi desarmada. Beleza. Sakura e Kururu, onde vocês estão indo? É, pra parte de... mais pra direita lá, os negócios de saúde, etc. Dá um... clica pra mim lá. Dá um... um ping, exatamente quando vocês estão indo. Pra aí? Beleza. Vocês estão indo, velocidade normal, só correndo. Eu vou entrar na minha forma de Queen pra poder voar com a Satra pra lá. Consegue? Ah, eu não quero, tem medo de altura. Pede várias. Então, cara, o Kururu se transforma... numa mulher... com asas translúcidas. E começa a falar com a vossa menina, que você fala pra saco, Kururu. Segure-se bem firme. Nós vamos voar até lá. Eu abraço ela, ele, não sei. Tô em dúvida agora. Não tem importância. Eu nunca voei antes, eu não quero fazer isso. Eu tô... ah! O que aconteceu? Só vai se mexer? Ah, só se mando seu topo. Tá, beleza. Cara, foi basicamente 200... 2300 feet. Qual... quanto ela voa? É... 60 feet. 60 feet. Então, dá pra voar 240, né? Por dar o seu total. Pra você chegar aí, mais ou menos um minuto também. Então, tem um pouco de hora pra andar até a escola, vocês vão voando até o hospital. E, cara, é um hospital especializado, basicamente, em parto aí, sabe? Então, é basicamente uma grande, grande maternidade aí. E você chega aí voando... Pousa aí na frente... Volta a forma de Kururu? Sim. Se não, eu vou sair meio nervosa. Quando ele volta, eu tô de olho fechado, eu continuo abraçando, daí eu sinto que mudou alguma coisa, aí eu solto ele e escurro ele no chão. Pra... pra que isso? Me avisa antes! Eu avisei! É muito diferente quando você tá com um corpo de mulher, é muito diferente. Ah, esse que é o problema. Ah, claro. Eu achei que o problema fosse o voo. Cala a boca! Como é que a gente vai fazer? Como é que vão acreditar na gente? Tipo, chega falando que tem uma bomba? Ahem... Ah, Caio... Eu quero... Tipo... Tem aquelas enfermeiras assim, que tipo, tá sempre andando por aí, que sabe de tudo, sabe? Fica fazendo fofoca com todos os pacientes... Ah, eu quero ver... Tá passando enfermeira aí, tá passando enfermeira aí. Desse tipo. Eu quero falar com ela. Eu quero usar todo o meu charme de... 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 De Curoro, chegar pra ela assim, tipo... É... Oi, eu tô... Tô procurando um... Um tio meu. Ele deve ter passado aqui no hospital... É de parto! É de parto! É... Ele veio visitar uma... Teu tio é trans? É... 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 Eu não sei... Ele falou que tava indo pro hospital, que ele tava com muitos problemas de... É... Uns problemas aí, tipo, emocionais... Ele comentou com alguma coisa tipo... Uma... Uma esposa grávida, alguma coisa assim... Então... Você não conseguiu me dizer, tipo... Eu... Escrevo mais ou menos o que é uma emoção, sabe? Você não viu esse cara... Vindo pra cá, assim... Beleza... Ó... Cê gastou uns dois minutos pra achar essa tia, tá? Passaram uns três minutos... Auto baixo chat... Caio, nesse meio tempo... Pra ela saber alguma coisa... Eu consegui contactar a polícia? Sim... Conseguiu... Pegou a polícia e tal... Eles tão vindo, mas... Passaram-se um minuto e tava voando, basicamente... O que aconteceu até agora... Beleza... O cara... Ah... Ele fala... Olha... Não vi ninguém com essa aparência aqui não... Ah... Talvez foi fora do meu turno... Não sei... Qual é o nome da esposa dele? Posso procurar aqui nos registros? Não, pode deixar... Eu vou procurar... Ele não quis... Falar também... Boa sorte... O lugar é grande... Cara... Eu acho... Cês olham no mapa, cara... Aí cê dá uns três quarteirões desse hospital... Acho que era bom a gente mostrar o vídeo que mandaram pra gente... E falar que tem uma bomba... É o que dá pra fazer... Isso aqui é muito grande pra gente conseguir procurar... Tá... Vamos falar então... Tipo... Sei lá... Alguém mais... Importante no hospital... Porque se a gente falar qualquer um aqui... A gente vai causar pânio... Talvez alguém tipo... Dono do... Ou alguém... Ou... Ou algum médico ou enfermeira com uma cara bem... Sabe... Ou nonsense... Nós tão procurando alguém mais importante? É isso? É... A gente vai avisar que tipo... Olha... Tem uma... Tem bombas aqui perto... Talvez mais de um... Cara... Cês procuram aí... Dá uma boa olhada... Em volta e tal... Até que cês encontram... O que parece ser talvez a enfermeira chefe da maternidade... Sabe... Talvez a... A pessoa que man... A pessoa que mais manja das coisas aí... E vocês... Tipo... Vão até ela né... E... Falou alguma coisa pra ela... Peraí... E ela vira assim... Pô gente... É isso aqui! A outra mulher lá... Tipo... Dando a luz... Sabe? É... Em vez de eu ficar discutindo... Eu só pego o celular... E... Mostro o vídeo pra ela... Isso é engraçado... Essa aqui... A senhora tá tendo uma graça... E se eu só tivesse uma bomba aqui no hospital... A senhora tá tendo uma graça... A senhora tá tendo uma graça... Por favor... Pede pra evacuar... É... A gente que tem... A gente pode tentar evacuar... Mas a gente que não tem como ser evacuado... Tem gente que tem trabalho de parto... A gente tem nada... Tem gente que dá UTI pra Natal... Deixa que eu tenho e eu dou conta... Sim... Tem umas câmeras, sim... É... Avise... Pra procurarem pelas câmeras... Aí eu mostro a foto... Se esse cara passou em algum lugar... Cara... Ela pega um comunicador dela e fala... Todas as enfermeiras... Por favor... Tô mandando uma foto... Precisa uns zapzapiros agora... Veja se vocês encontram esse homem aqui na câmera... Todas... É uma ordem... Fora isso... Evacuem que deve evacuar... Tem algum lugar aqui no hospital... Que seja subterrâneo... Alguma coisa assim... Sim... Nós temos uma aula subterrânea aqui... Perto do estacionamento... Eu vou correr na direção que ela tá indicando... Pra poder procurar por lá... Eu mando... Eu deixo... Eu deixo meu celular com ela... Tipo qualquer coisa... Manda mensagem... Pra esse combate aqui... O lugar aqui... É muito grande... Muito grande... Mesmo... A parte subterrânea... É gigantesco... Cara... O hospital... Alguém já andou em hospital... Já... É um hospital grande... Cara... É laberíntico... É muito difícil você conseguir andar... Como é que a gente vai fazer... Pra poder... Conseguir tirar as pessoas daqui... Tem muita gente... Essa área é muito grande... Tipo... Você vê as pessoas... Se andando embora e tal... Mas cara... Tem uma mulher que... Acabou de sair do... 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 Eu vou dar a luz... Eu vou dar a luz... Aí a gente vai... Não... Volta pro táxi... Volta pro táxi... Segura essa criança... Vai pra dentro... Tá ligado... E tá saindo pessoas e tal... Mas tem muita gente... Que não tem como evacuar... Sabe... Criança que tá na UTI... Mulher que já está em trabalho de parto... Tem muita gente que não tem como sair... E não tem como realocar também... Pra uma área que seria mais distante da... Da explosão... É que vocês não sabem onde que tá... Se soubessem onde é... Dá pra fazer alguma coisa... De menos que você tá debaixo da UTI... Não tem muito o que fazer... Não tem que mentir a pessoa da UTI... Mas... Se for em uma outra região... Dá pra fazer o alocamento sim... É que vocês tem que saber onde que tá... Exatamente isso... Eu vou mandar mensagem pra Kyofun... Ela é a única que vai ter condição... De achar num lugar tão grande a boa... Se tiver bomba aqui... Sabe... Enquanto isso ninguém manda mensagem... De ter visto o cara... Então... Tão procurando cara... Pfff... Vai demorar... Mas tipo... Ninguém viu ele? Tipo... Não é agora... Ninguém viu ele... Tipo... Lembra de ter visto ele andando no hospital? Cara... Não... Talvez... Talvez... Não tenha sido ele que entrou no hospital... Ele pode ter mandado alguém fazer isso pra ele... Parece mentira... Será que ele controla uma porrada de gente? Não sei... Será que tem alguém aqui que estaria com algum problema... Alguma das enfermeiras notaria... Se... Tá com algum... Problema emocional... Ou... Às vezes até uma grávida, né? Afinal de contas... O poder dele funciona em pessoas que tenham com... Variação de hormônio... Tem alguém aqui que... Alguma grávida? É claro... Alguma grávida que esteja louca... Claro... Não todas... Não sei... Ele vai pedir pra procurar... Não sei... Ele vai pedir pra procurar... Às vezes... Alguma... Alguma pessoa que... Tenha recebido atendimento aqui... Que esteja alterada... Mas daí você fala... São grávidas, cara... Você vê uma mulher, cara... Dando a luz... Lá no maca... No canto... Ela pega a mão da enfermeira... E aperta... E a mulher... Aperta na mão dela... Sabe? Isso aqui é um campo minado... Eu ligo pra Kyoko... A Kyoko só tá recebendo ligação hoje... Kyoko... O telefone toca de novo... Tá... Ela atende... O que foi, Sakura? Desarmaram a bomba já? A gente tá num hospital... É gigante... A gente não tem noção... Ocupa três quarteirões isso aqui... A gente não tem noção de estar a bomba... Tem como você correr pra aqui... A gente não vai conseguir achar tempo... Mas tem outras horas pra procurar, gente... Se eu for aí... A gente vai perder tempo... Vai explodir as outras bombas... Isso foi mais ou menos um minuto... Depois que você terminou de... Desenhar a bomba e viu... Mais ou menos uns seis... Minuto seis... Mais ou menos... Aqui tem muita gente que não vai conseguir ser relocada... Tem gente na UTI... Tem berçário... Tem criança na UTI... Tem grávida parindo... Não... Não... Não tem nenhuma gravação... De entrada e saída de pessoal aí? Não... E são grávidas... Ele pode ter controlado qualquer uma aqui... Cara, eu não sei... Tem algum tipo... Tipo... Uma coisa diferente... Tipo... As grávidas... Não alteradas... Sei lá... Grávidas que vieram sozinhas... Por exemplo... Grávidas que vieram sozinhas... Eu não sei... Tipo... Talvez a emoção só consiga efetar as grávidas... Talvez os pais nem... Pior que a gente não faz nem ideia... De quanto tempo que ele colocou as bombas, né? Hoje tem celular do terceiro... Não... Exatamente... Depende do quanto que ele tava vigiando aquela... De alguma maneira... Porque se soubesse... Dava pra pegar a fecha de quem entrou recentemente, né? Né... Mas você não sabe se foi recentemente? Pois é... O foda é que se eu for até aí... Tipo... E as outras áreas? A gente pode tentar cobrir... Só... Só passa correndo por elas e pede pras pessoas desocuparem e saírem do local... Tá lá... Aqui o... Aqui o... Antes... Antes de eu desligar... Eu... Tá... Tô indo aí... Mas... Procura no... Almoxarifado... Deve tá lá... Sei lá... Eu dou... Fala em algum lugar lá... Bom... Vou procurar no Almoxarifado ou em algum banheiro... Tem um negócio do assinamento também... O assinamento fica muito longe... Tem um lugar de dejeto de lixo hospitalar... Hum... É... Tem muita coisa grande aqui... É... Tem... Tem muita coisa... Tipo... É... Ele tem se preparado em todos os três andares, sabe? É... 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 É gigantesco o hospital aqui... Caramba... Hum... Hum... Aqui... Cadê? Eu perdi o mapa... Onde eu coloquei esse mapa? O que tá acontecendo? Eles acharam outra bomba? Acharam... Acho que quer dizer... Gente... Não sabe... Não... Tá vazio, Caio... É um mapa branco... Ah, ok... Obrigado... É esse aqui... Aqui tem... Deixa eu... Deixa eu cloneio o mapa assim... Beleza... Então tá... Cara... Espere... Eles me chamaram... Mas eles não sabem nem se tem uma bomba lá... Quer dizer... Vou ter que ir... Mas você não sabe também se tem em outros lugares? E aqui tem gente que não dá pra deslocar... Uau... Mas... Tudo bem... Os bebês estão na sua ponta kármica, velho... Nossa... Cara... Vocês não conseguem evacuar ninguém, cara... O que que você faz pra gente, cara? O que que você faz pra gente, cara? O que que você faz pra gente, cara? Ó... O hospital... Ele é mais ou menos... Eu falo... Eu falo assim... Fala pro Kururu fingir que é um vilão... E vai matar todo mundo... Sei lá, cara... Não vão tirar os bebês da UTI... Se você tirar eles da UTI... Eles vão morrer... Cara... Tem uma steakhouse no hospital... Ah não... A steakhouse não faz parte do hospital... Tá... Faz... Faz sim... É... 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 O lugar é grande... A gente começa aqui... É grande pra cacete... Eu falo pro Ryurei... Eu falo pro Ryurei... Me levar lá então... Eu vou ajudar na evacuação, Caio... Já que não dá pra saber... Eu vou ajudar as pessoas a evacuarem... Se tiver velhinho, se tiver etc... Eu bato neles pra eles mancarem mais rápido... Cara... E tem uns velhinho assim... Quanto tempo... Quanto tempo daqui... Um minuto... Quanto tempo leva o Caio... Daqui onde a gente tá... Um minuto provavelmente... Um minuto mais ou menos... Foi quando eles levaram... Um minuto? É... Quanto tempo levam mais ou menos pra desarrumar uma bunda? Cara... Um minuto... Mais ou menos... Eu já peguei o jeito... Vai lá... Explodo tudo... Sabe as minhas últimas palavras... Vocês estão no minuto 6... Vocês estão no minuto 6 também... Teoricamente... Eles vão receber a notificação ainda... De que o... Katsu... E o... E o... Hiroshi... E o... Hiroshi desarmaram a bomba... Eu ligo pro Katsu... Katsu não... Pro Kuroro... Será que tem tempo... Será que tem tempo da gente ir ali no... No templo? Ou... File? Ch... Eu não sei... Ah... Que eu... O que eu sei sobre esse tempo, Caio? É um... É um shrine... Não exatamente um templo... É só uma... Posso dizer... Um lugarzinho no meio da cidade... Que tem lá uma... Uma pedra... Mas tem... Mas tem gente lá? Ou... Ah... Pode ser que tenha gente... Mas não é exatamente um centro de pessoas não... Pode ser que tenha gente lá sim, mas... A gente passa lá... Só... Pede pra... Pessoa sair... E... Continua pro hospital lá... Eu tô carregando a Kyoko... Ela tá gritando... Eu acho... Beleza... Então a Kyoko ligou a cama da pamonha, né? Pamonha... Pamonha... Papagão... Então a Kyoko tá gritando aí... Com as vozes dela... Explodindo o vidro das casas... Atenção... Atenção... Então eu dou um... Um rush com a Kyoko... Vou pra baixo... Cara... Vocês chegam aqui... Mais ou menos um minuto oito... Nesse momento... Chega a mensagem do Hiroshi... E do Peppa... Que eles armaram uma bomba... Eles estão mais ou menos na vez da timeline agora... E vocês são todos do hospital... Menos o Hiroshi e o Peppa... Tá... Eu tento encontrar... Pessoal tipo... Eu ligo pra eles... Onde vocês estão? Tá bom... Você vê a Sakura... Dando uma cadeirada... Enganada numa velhinha... Eita logo... Eita logo... E a velhinha... A perna dela tava quebrada... Conserta cara... Eu consigo andar... Eu consigo andar... E ela sai correndo... Muito bom, minha senhora... Muito bom, minha senhora... Depois me convida pro baile de idosos... Agora manda que é mais rápido... Agora manda que é mais rápido... Aí surge um monte de pessoas assim... Atrás de você... Me bate, tia velho... Eu também quero ir embora... Meu Deus... E você vê a Sakura... Batendo nas pessoas... Uma filinha... Não... Aquela fila, velho... Eu dou um muro... E um chute em outro... Eu tô suando já... Ah... Sakura, tia... Eu desço lá... O que vocês encontraram? A gente não encontrou nada... Não dá pra procurar... São três quarteirões... A gente precisa... Eu saio... Sai correndo pra mim... Do hospital lá... Pra usar o sonar... Seguindo aqui... Beleza... Tem muita gente no hospital ainda... Cara... Metade foi embora já... Cara... Tem muita gente aí... Tem 2 ou 3 minutos aí... Se eles começaram a fazer a evacuação... Tem muita gente ainda... Meia hora é capaz de quase todo mundo ir embora... Mas é só abrir alguma galera aí... Que são os... Os que não tem como evacuar... Cara... Kyoko... Você vai dar uma... Procurada violenta... Pelo hospital inteiro... Inteiro, não vai? Tipo... Com o seu sonar... Dá aquela... Procurada assim... Procurar tudo que você pode procurar... Kyoko... Você vai andando... Você vai andando nos hospitais... Procurando coisas e tal... Até que... Você ouve um... Tic-tac... Parecido com aquele que você ouviu... Tem uma direção... Mas mesmo quando chegar lá... Murei... Eu acho que eu encontrei... Na mão do Muray... Eu vou levar no Muray até lá... Corre... Vamo pessoal... Aqui é o que encontrou alguma coisa... Eu vou, eu consigo sair daqui de terminar de ajudar a evacuação? Não, acho que vocês tem que continuar evacuando, aqui é o clitor, continue evacuando o pessoal Tirando o pessoal daí Cara, e tipo, vocês tem uma noção mais ou menos onde tá, mas você tem que encontrar a sala e tal, você tem que conseguir procurar Quanto vocês tem de Perception? Ahn, 10 horas Perception? É 10 Cara, vocês podem dar o que tem ou podem enrolar, se vocês preferem Pode ser, vocês não achem que tem que ir dentro do que tem Mas a Kyoko não tem bônus também do Sonar? Sim, eu tô ajudando, a Kyoko tem mais 5 pra procurar, é verdade A Kyoko pode dar o que tem O total é 12 Tranquilo Base é 10 Então Kyoko, lá no minuto mais ou menos 13 Peraí Ah, não sei fazer isso direito Lá pelo minuto 13 mais ou menos, você consegue procurar, 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 até que você entra numa sala, cara E na sala tem um relógio de parede, antigão Por quê? Eu dou uma olhada, tem alguma bomba no relógio de parede Não é o amor xarifado não, né? Não, é uma sala qualquer aí, uma sala comum Ah tá, eu ia voltar e dar uns tapas na saco Cara, você dá uma olhada no relógio, parece ser um relógio normal, ele apenas bate na mesma frequência que a bomba Ahhhh, uma lá me falsa? Ah, não sei, tipo, eu tô... Cara, eu fico intangível e vou passando pelo relógio, parece que tem uma bomba nele Não, parece relógio normal Tá, beleza Ah, acho que não tem nada aqui Você continua procurando o Kyoko? Você chegou a tirar o relógio do lugar? Eu atravessei por ele E não tinha nada A gente mexeu Ah, então eu vou continuar procurando, Kyoko Só continua procurando, 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 até que você ouve um barulho de alguma coisa vindo debaixo, sabe? Debaixo do hospital Vindo do chão, sabe? É o Yuri aí, parece que tem alguma coisa no subsolo Ah... Ok Ah... Você sabe de apontar em direção? É, cara, eu vou até onde tá o sinal, assim Cara, você vai até perder um tempo com os corajados Que é meio labiríntico, assim Mas depois de, sei lá, uns 3 minutos, mais ou menos Você consegue achar a porta que dá pra esse local A gente vai lá A gente avisa que a gente achou um outro local que é possível É possível que talvez tenha uma bomba Enquanto isso, Sakura, você tá carregando uma... Tá carregando umas crianças gêmeas, assim Que elas nasceram grudadas, sabe? Nasceram gêmeas há meses Aí você separou elas do tapa e elas só cresceram de volta Tô regenerando a parte que elas não tinham Isso me dói, eu vou ter pesadelos E nisso recebe uma mensagem do zap zap dos, né? Do Yurei e Kakyoko Ok, eu entrego as crianças agora regeneradas estranhamente pra mãe Rezo pra isso continuar fazendo efeito E não virar alguma coisa muito bizarra e corro pra lá E todos vocês vão até essa parte subterrânea onde a Kakyoko acredita ter ouvido um barulho de bomba Será que é um relógio? Será que é uma bomba mesmo? Vai acabar o jogo aqui, né? Vai acabar o jogo aqui, né? Não, não vou Mal dádia com os amigos Outro relógio? Outro relógio? Eu vou dar toda a visão do Yurei pro Peppa e pro... Costela conseguiria enxergar E vocês chegam aí nessa parte do hospital subterrânea Vocês descem umas escadas e tal, pegam um elevador Cara, tudo indica que o barulho vem daí, Kakyoko Já volto Tem uma porta aqui É uma ala do hospital Eu posso dizer, parece uma ala meio antiga, sabe? Uma ala que talvez não seja mais utilizada Na parte subterrânea do hospital Ah... Kakyoko, qual direção? Pera aí Qual direção, Caio? Só tem uma porta aí, eu acho que Só tem uma porta que eles estão perguntando, Yurei Não sei Eu tô nervoso Ah... Eu abro a porta É porque eu tô tentando mudar o mapa aqui Não consigo Arrastar o mapa Quanto tempo já passou no total, Caio? Vocês estão no minuto 16 Ok Mais da metade do tempo Mesmo das palavras Vai andando procurando coisas Beleza Podem estar aí, gente Podem contar o suco de vocês Cara É uma ala limpa Bem limpa até Apesar de ser não usada Bem limpa Bem branca e tal E parece ser uma espécie de Ala psiquiátrica, talvez Sabe? Aaaaaaah Merda Tipo, talvez uma ala que não seja mais utilizada no hospital, sabe? Vocês veem umas grades grandes em alguns locais aí Parece ser uma área que não é mais utilizada no hospital Talvez ele fosse um outro tipo de hospital antigamente Agora é só uma maternidade, sabe? Então vocês veem várias grades, várias correntes pra perder pessoas Tem uma ala frente, você vem uma pequena Aqui Pode falar Não, aqui é o que eu vou ir devagar Faz silêncio Agora cortou Cortou? Cortou Cortou, mas eu vou entender Aaaaaah Kioko Procura a direção Pra cima Pra frente Você se concentra Kioko Vem Da aqui Barulho Isso da ali Eu abro a porta que tá na minha frente Cuidado Cara Ao abrir a porta Você vê Uma mulher Com uma barriga proeminente Deitada Sobre uma cama Ah não, vai sair um island da mulher não Tem uma pessoa aqui E ela tava meio dormindo assim Quando você grita alguma coisa Ela abre os olhos Boa, falei pra fazer silêncio E o cara vai e grita Não pode ter perigo E ela olha pra você Assim que eu achar a imagem dela Aaaaaah Cadê? Achei Ela abre os olhos assim E fala Toda empolgada Visitas Quanto tempo eu recebo visitas Entrem, entrem Fiquem à vontade Ah Eu vou entrar É Caio Eu vou entrar Assim Eu não toco o campo Nós somos estudantes da Somos estudantes E estamos fazendo uma visita E tal Estamos conhecendo Todas as mulheres grávidas Então Tipo, pra gente ver como que é A vida adulta E tipo Eu vou dando um olhar pras pessoas assim Tipo, vai entrando Vai procurando Como você tá se sentindo? Como que é? Quantos meses você já tem? Ah Eu estou com sete meses Ela Estou feliz de estar aqui Muito bom ter visitas Estava me sentindo bem sozinha É muito bom ter pessoas perto de mim novamente Caio, posso chegar? Caio Posso checar os vitals dela Ou coisa assim O pulso Esse tipo de coisa Só pra... Pode Ah 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 Você quer ver como eu estou, minha querida? É claro, fique à vontade Fala, fala Eu mando uma mensagem no grupo Que horror que você tá fazendo A gente precisa tirar ela daqui Procura a porra da bomba Por favor Tô procurando a bomba, Caio Eu tô entendendo nada Mas eu vou procurar a bomba Ah Sakura, você tá aí testando Você tá aí ouvindo a... Ouvindo as coisas dela e tal Hum Ah Tipo, ela parece que tá normal Pra uma grávida Sabe? Nada demais E quando você tá examinando Ela vira pra trás Mocinha Garoto, não vão embora Fiquem comigo Fiquei muito tempo sozinha Eu gosto de companhia Venham, fiquem comigo Não me abandone novamente Não senhora, a gente não vai embora não A gente vai ficar aqui É, não se preocupe Eles só tão dando uma olhada Pra ver se as coisas do quarto Estão... De acordo com o que deveriam estar Onde fica o banheiro? Ah Ela aponta Ali pra frente Ela não é minha nessa direção aqui Sabe? Pra onde? Por que todo mundo ficou usando a desculpa do banheiro? Nunca foi usando a desculpa do banheiro Ah, eu preciso ir Vem com o que eu... Não, não vão chorar, cara Não, não vá Fique mais um pouco aqui Fique aqui e não vá Apertado Tem um pinico ali Ela aponta do lado da câmera E o... Ah... Não, você pode precisar É... Há quanto tempo você está aqui? Duas semanas, eu acho Essa é a primeira vez que eu recebo Estou muito feliz E quem... Tá cuidando de você nesse período? As enfermeiras têm descido? Elas sabem que você fica aqui? Ah... Um... Uma pessoa vem aqui de vez em quando Uma enfermeira, sim Uma mulher muito boazinha Como ela se parecia? Ela descreve pra vocês uma enfermeira genérica Assim, sabe? Tipo... Culpa branca Cabelo curto Sabe? Ninguém que eu tenha A chamação de vocês, sabe? Eu vou mandar mensagem pro... Essa mulher... Essa mulher tem nome, Caio? Tipo... Eu vou perguntar o nome dela Qual é o seu nome, senhora? O pessoal do chefe Escolhe o nome pra ela Eu vou mandar mensagem Celular do Coro Que a enfermeira lá ficou Descrevendo a situação Dessa grávida Que tá aqui nesse lugar Pra quem? Desculpa? Ah... O Cororo... É, o Cororo deixou o telefone dele Pra entender a chefe Então... Cara, ela responde... Ela responde indignada Meu Deus, como assim? Como tem uma pessoa aí... Nessa sala psiquiatra Tá fechada... Há muito tempo Então... Ela tá aqui... Parece que tá grávida Parece que tá aqui Faz duas semanas E tinha uma enfermeira Que vinha cuidar dela A gente não tá conseguindo Tirar ela daqui Porque ela meio que Se recusa a sair do local Ela parece obcecada Com a ideia de ficar aqui Será que não poderia vir Alguém aqui Com... Talvez algum calmante Pra poder levá-la? Ela fala... Estou mandando alguém aí Estou mandando alguém aí Estou mandando alguém aí E... Meu nome é Sui Nakete Quem perguntou? Eu não lembro quem foi Sui, né? Sui 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 Nakete Ou Nakete Não sei Whatever Por que vocês não vêm aqui Mais perto de mim? Venha sentir... Venha sentir o meu bebê chutar Ela rola com a mão na barriga assim Eu coloco a mão na barriga dela É... É uma barriga mesmo? Só pra dar certeza É uma barriga... É uma barriga mesmo Cê sente uns chutonzinhos aí Sabia? Ele tá chutando Ele gostou de você senhorita Eu abro um sorriso pra ela E fico olhando desesperada pra porta Eu olho... Eu olho... Eu olho... Eu olho pra Sakura e pro Cuoro tipo Fazendo com a cabeça assim Tipo Tenta levar a mulher pra fora Pelo amor de Deus A gente... A gente... Eu não acho que a gente vai conseguir levar pra... É... Eu vou falar pra... É... Ciara, você... Gosta de truques de mágica? Hum... Sim, eu gosto de truques de mágica Então... Fecha os olhos Beleza, ela fecha os olhos Todo mundo desapareceu Eu... Eu só... Eu só viro pro Yurei Pra... Pra que eu falo Só convávio SOME Literalmente Ô cara, não tem nada dentro... Não tem nada aqui dentro Tipo, sem ser dentro do banheiro Eu não sinto nada? Cara, cê... Cê liga o seu sonar Cara, vem pra cá Vem nessa direção aqui É o Yurei Eu literalmente sumi, cara Eu fui pra lá Beleza Aí, cara Tipo, ela fica alguns segundos assim Com o olho fechado E com o truque de mágica, né? Até que ela ouve a... A porta sendo aberta E ela abre os olhos assim O que houve? Onde estão aqueles... Aquele jovem garoto? Não vai embora, senhorita Vem até mim Não vai embora Eu não gosto de ficar sozinha Eu não gosto de ficar sozinha Vindo Pariu Ela abre os olhos assim Com meio vermelhos Cara E... Ahn... Todos os cabelos dela Todos os pelos dela Se transformam em tentáculos Não vão embora Não me abandonem Eu não gosto de ficar sozinha Nossa Cara Dá visão do coro da sacra Eu achei que eu tava traumatizada com as crianças ciamesas Mas eu acho que eu tenho mais agora Eu repensei minha opção de ter filhos Não quero mais não Isso não é o filho dela, né? Ela conjurou isso de algum lugar Pelo amor de Deus Não, isso aqui é o que deu Não, isso aqui é o que deu Ah tá, eu não sei Vai que... Eu... Eu só tô vendo metade da tela aqui Colin... Peraí, deixa eu dar... Deixa eu dar a visão da alguém Deixa eu dar a visão da sacra pra você Colin... Reflexos, os dois estão aí Eu vou ser perno Não me deixem sozinha Reflexos você diz é dodge, né? É dodge Isso, é dodge Boku no Kuchula Academia Sakura Você tá acostumada com bizarrices na aula hospitalar? Então não foi tão estranho pra você Ela mulher virar um polvo e tentar agarrar todo mundo Você conseguiu um salto pra trás e fugiu Já o Kuroro, cara Ele foi engalfinhado pelas coisas Agora, isso é um grapple basicamente Mano, tem um polvo, né? Corta Força o dodge de novo Eu vou colocar outra música Mas a música não tá indo Não tem muito a ver com... Não tem muito a ver com grávidas com tentáculos, né? Cadê aquela mix mesmo de tipo... Playlist É... Só agarradão Isso aqui Não pode isso aqui Cara, e o Kuroro está lá Tem um tentáculo envolvendo a cabeça dele Puxando ali pra dentro da mulher 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 Não me deixe sozinha Não me deixe sozinha Eu não gosto de ficar sozinha Pode rolar a iniciativa Puxando ali pra dentro da mulher Então, né? Já falaram que tipo... E em somente 7 episódios o anime chegou o tentacopor Com grávidas Com grávidas Com grávidas Puta que pariu, cara Com grávidas, velho, é verdade Olha A gente vai ter que aumentar o... A gente vai ter que aumentar o... O rating do canal De idade Vai A gente já não tinha aumentado? Tinha aumentado mais Vai ser só pra maiores... Maiores de 80 anos é que vai desfaz a voz, né? Sim Beleza, pode rolar todo mundo Pode rolar o Kyoko Pode rolar o Yurei Não sei como vocês vão fazer esse combate Eu não sei se eu tô... Eu acho que eu tô vendo o tentacos Você tá ouvindo o Kuroro gritar Socorro, tentacos, tentacos Ou não Não, não, não Desarme essa bomba A gente tá ajeitando isso aqui Yurei Você chega aí, cara Dentro aqui da Inciorapia Não tá nem escondido Tá extremamente à vista Uma bomba Eu grito Achei! E... Ficou coisa nova Mas eu grito lá Que bom! Aaaaaaah Eu comento com o Yurei Que diabo que eles tão fazendo lá? Que barulho foi esse? Eu não sei A gente não tem tempo pra pensar com isso Kyoko, ajuda aqui Aaaaaaah Cara, assim que você olha essa bomba Você percebe uma coisa Um tanto quanto perturbadora Não, ela não é diferente Ela é igual Tá? Parece que o ponteiro dela tá indo muito mais rápido que os demais Você acha? Se tiver chegado aqui alguns minutos depois Isso lutar demais Cara, eu tento desarrumar isso rápido E eu falo Acabei logo com isso Eu saio daqui Esse negócio vai rápido demais A gente vai ter bem menos tempo do que 30 minutos Aaaaaaah Kuroro, sua vez Você está abarrado pelo centáculo, essa mulher Não me abandonem Eu não gosto de ficar sozinha Ela tá chorando assim Mas me deixa aqui que eu bebezinho Eu não consigo Caio Eu vou Seu avó tá fudido Dois dá pra ajudar a sair desse negócio? Que ação que seria pra tentar escapar? Eu acho que é uma ação padrão, tá? Eu não lembro Eu nunca lembro essa sagra de grab Cabeça O que eu vou achar aqui? Tipo Em vez de me transformar então Nas formas que eu tô acostumado Eu quero tentar me transformar no meu knight Uuuuh Pra ele é mais ágil Então descreve aí Se transformando Então tipo Tá ali todos os tentáculos me envolvendo assim Eu só tento me concentrar o suficiente Pra imaginar a minha forma de knight E transformar o meu corpo, né? Tipo Quase tô conseguindo dizer direito, né? Tipo As minhas palavras, né? Tipo Ascensão! Cavaleiro! E ele E ele Ir dessa forma aqui Isso é uma ação o quê? Isso é uma ação padrão Eu não vou pedir mais uma pra sair Tá então É um turno Vez dela Ela Por favor, não me abandone, senhoreta! E ela move os tentáculos em sua direção, Sakura. Fala reflexos de novo. Ok. Cara, foi pego. Peppa e Hiroshi, onde vocês iriam depois da escola? A gente sabe o que está acontecendo no... coisa? O que exatamente eles mandaram para o Zap Zap? Você viu tudo o que eles falaram, eles falaram pelo Zap Zap. Todas as mensagens que eles mandaram, eles mandaram. Eles encontram a bomba, estava aqui e tal. Provavelmente sabem que tem uma mulher aqui. Beleza. A gente provavelmente está correndo para lá. Eles estão correndo como? Tem mais um lugar para olhar, viu? Tem mais um lugar para olhar lá embaixo. Tem mais um lugar para olhar? Lá embaixo, bem final. Se tem mais um lugar para olhar, a gente vai olhar lá, mas... Bom, tudo bem. A gente digita tentáculos no chat. Bioshift dando ponto heróico para uma mulher grávida. Não. Temos que ver... Tudo que é vilão. Tudo que é vilão! Temos que pra dar ponto heróico! Cara, ao invés dela, ela agarra a Sakura... Não me abanderem! Não me abanderem! Não me abanderem! Ela da um grito diferente, cara. Você vê a cama molhada nesse momento. Ok... Eu vou em direção a ela. Calma senhora, calma. Tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Deixa eu chegar perto. Deixa eu chegar perto, eu quero ficar do seu lado. Deixa eu chegar perto de você. Cara, ela te puxa pra cima dela. Implicemente, ela te puxa, sabe? Ela tá em trabalho de parto, né? A mulher que nasce é normal, pelo menos? Vai nascer é um imbo lindinho, que nem aquele... É aquela cena do Mib, isso daqui, sabe? Daí nasce aquele imbo assim, bonitinho. Cara, eu nunca estudei parto antes na minha vida. Olha, talvez tenha estudado, mas não com essa anatomia. Aí você olha pra isso e não faz sentido. Eu tento acalmar ela então, cara. Eu falo, fica calma, minha senhora. O seu filho vai nascer, a senhora precisa se acalmar. As enfermeiras estão chegando. Segura a minha mão. Fala pra mim como é que é o nome dele. Estão perguntando se é gêmeos. Eu não sei, ela escolheu o nome ainda. Vamos, eu vou ajudar ela a fazer respiração lá, pra ver se ela acalma. Eu tenho um povo agarrando o Kuroro e a... Falaram pra ver como fazer parte de um povo no YouTube. Cara, a gente provavelmente tá correndo aí, pra ir normal, tá? Em ground speed, porque eu não corro, a menos que o Hiroshi esteja indo voando. Pregam fraldas. Como vocês farão? Hiroshi e... Eu só posso correr. É, eu vou correndo, também. Vamos ver aqui, cara. Vamos ver. Vocês estavam indo pra onde depois aqui, originalmente? Passaram esses dois minutos que vocês resolveram pra onde vocês já. Pra onde vocês estavam indo? Tem um negócio ali pra baixo, né? Não, na verdade não. O negócio ali pra baixo é exatamente o hospital. Não, tem um office ali embaixo. Acho que tinha um correio, alguma coisa assim. Tem um correio ali embaixo. Ah, tem um polostopsy. Tá. Eu acredito que seria pra lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês dois... Muda a cena. Vocês foram andando até lá. Até o posto dos correios. Andando. É... 200 e... 2.600 pés. Correndo. Vocês chegariam a andar mais ou menos em... Vocês chegariam a andar em minuto 13, mais ou menos. Vocês chegaram aí. O posto dos correios estava fechado. Mas... Vocês arrombaram a porta. Novamente o Hiroshi... Puff! Mudiu a porta. E estavam procurando coisas dos correios aí. Certo. E vocês estavam, tipo, testando cada uma das coisas e tal. Até que vocês encontram uma das caixas fazendo barulho, sabe? Uma das... Sabe aquelas caixas de correio especial? Fazendo barulho. Hum. Hum. Tic tac, tic tac, tic tac. É. Eu acho que aqui tem outra. Vamos olhando. Tá tranquilo. Tá trancado. Vocês vão arrombar o bagulho também? É. Eu acho que não é seguro. Sério. Eu vou voltar normal, sabe como que é, né? Ah, eu já sou normal. Hum. Tem... Um correio não tem aqueles negócio de raio-x não? De ver se tem um pacote dentro? Algum detector de alguma coisa? Talvez tenha. Pode ser útil. Uhum. Cara, vocês procuram um desses, acham. Passam aí na coisa e realmente tem uma bomba naquele formatinho aí dentro. Então vamos abrir. É de ferro? Metal? Caixa. Caixa de metal. Igual açaí. Só que tá trancada. Não tem a chave na frente. Tá. Tá. Aham. Explodir pode não ser uma boa. A gente consegue fazer uma alavanca pra abrir esse negócio? Não pode fazer muito movimento na caixa. É, mas uma alavanca vai abrir só a tampa, né? Caio, o que que eu queria fazer um lockpick? Lockpick é... 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 como que chama isso? Eu tenho esse... Ele defende. Ele defende. Ele defende, aham. Você tem? Um dois. Eu tenho zero. Não, vou tentar. Vai que eu dou a dor. Vai bom. Manda bala. É, aumenta pra tentar gasar o ponto heróico, hein? O Knife não tinha jogado o ponto heróico pra quem fosse tentar desarmar a bomba, tá? Só pra falar. É. Então, cara, você tenta assim, tic 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 tic, não vai. Aí você pensa assim, eu tenho que conseguir isso pra precisar do meu pai. Venha mais do All Might na sua cabeça, sabe? Aham. Isso, manda bala. Fala lindo. Foi. Será 20. É. Você consegue tic tic tic, arrombar, e aí ganha uma bomba. Igualzinha a outra. Essa tá com o teclamamento direitinho, sabe? Não tá com o outro lado. Igual aquela do hospital. Tá. Eu falo pro Herói se afastar, porque isso pode ser perigoso, e vou tentar desarmar a bomba. Você não quer que eu te ajude de novo? Ah, ajuda. Então tudo bem, então ajuda. Vamos ver se eu ajudo e não tirar a mão, por favor. Pfff. Puta merda. Ah. Ah, não dá, velho. Não. Não. Não, você só não ajudou. Só não ajudou, não atrapalhou. Fica tranquilo. O Perva tirou dois. Pera. 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 Ponto heróico. Ufa. Rapaz, fui explodido. Sinto você ponte heróico. Tinha explodido. Nossa, maluco do céu. Beleza. Eu tô rindo, mas dá de nervoso, tá? Em cima. Foi dezoito que você rolou? Quanto foi, Peppa? Foi oito, mas não pode tirar menos que dez. Ah, é verdade. Verdade. Cara, você conseguiu abrir. Então foi dezoito. Você conseguiu abrir. Cara, dificuldade de... Cara, por muito pouco o bagulho explodiu. Por muito pouco. Caramba. E o que? Trinta? E o pior, teria morrido Doris longe da Sakura. Morrido, já acabado. Game over. Mas cara, eu gelei. Eu gelei. Cara, você vai cortar o fio assim, Peppa. Você vai num fio assim, aí você pensa, melhor esse aqui não. Acho que era o outro. Corta o outro. E ele para de trocar. É. Ufa. Nisso. Vocês veem todas as mensagens sendo trocadas, né? E tipo, vocês vão em direção à maternidade. Uhum. E vocês chegam lá. Junto com a galera. Todo mundo ao mesmo tempo. Vocês chegam aqui embaixo. A enfermeira... A enfermeira lá dos Vingadores fala pra vocês. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Eu tô preparando a minha gestão pra levar lá embaixo pra tentar parar a grávida. Vamos lá, seus amigos estão lá embaixo. Tudo bem, tudo bem. Tentar parar a grávida. Você ouviu essa frase. Usando a injeção pra parar a grávida. Aborto, né? Que horror! Beleza. Rola a iniciativa vocês dois aí. Pare de agir, Kyoko. Eu não tinha agindo outra vez, eu tinha te cortado. Pare de agir, Kyoko. A gente rola nesse mapa mesmo? Aham. Então tá. Eles não vão aparecer hoje. Vão. Eles estavam 3 minutos atrás de vocês no tempo, cara. Eles estavam atrás de vocês no tempo. Então é de boa. Por que eu não vejo eles? Tem que você não ter visão deles. O... O Yuri vai precisar de ajuda, hein? Sim, fique longe de mim. Porque já viu o outro time, né? Então... A mulher tava pensando... Olha... E você tá vendo basicamente o Kuroro e a Sakura envolvidos no tentáculo. E a Sakura tentando fazer o parto da mulher. Na verdade não é o Kuroro. É outra criatura. É. É outra criatura que não é o Kuroro. Eu tô lá ajudando ela a respirar. Enquanto isso... Enquanto isso... Os tentáculos envolvem a Sakura, sabe? Que merda é essa? Cadê a mulher? Isso aqui é ela! Fica longe! Ela vai te agarrar! É isso aí, né, mulher? Ela tá tendo filho agora! Esse momento é o momento mais bizarro da minha vida! Ah, então eu não vou atrapalhar! Fecha a porta! Eu tô... Eu tô rezando pra essa bomba me explodir ali dentro daquele quarto fechado e só sobrar o Yurei. Não, beleza. Yurei! Ah, bomba, Caio! Tá rolando um negócio... Yurei, demora um minuto pra desarmar essa bomba. Cê sabe disso. Cê acha que quando... Pelo colômetro dela, cara... Cê vai ficar tipo... Alguns segundos de... De intervalo antes de desarmar e ela explodir. Tô tentando! Alguns turnos! Cê tá aí! Mexendo a pernoela! Tô tentando! Kuroro! Eu vou tentar... Pair dessas tentáculos aqui. Beleza! Pode rolar! Ai... Cara... Você é super ágil assim e foge dos tentáculos. Só tem que pular pra fora deles. E a mulher... Não! Não me abandone! Não me abandone! Foque em respirar! Foque em respirar! Não tem ninguém te abandonando! Foque em respirar! O bravo doido! O Caio... Foi! O Caio não tem iniciativa. É... A gente não... A gente não recuperou nenhum ponto hierárquico desde o negócio, né? Não. Só se ganhou... Só se ganhou. Ah, beleza. O Caio não tá fora da iniciativa, o Caio disse. E fora do mapa também. É... É uma série de action pra surgir mesmo, né Caio? Isso... Ah, era o cox desse mapa, gente! Eu não entendi o que eu fiz. Tá, peraí. É uma série de action pra fugir? É, é. Você pode se mover. Sabe o que é? Os tentáculos só alcançam até essa área deles aí? Os tentáculos... Só o tamanho do tentáculo mesmo. Só essa visão. Ela consegue colocar mais pra baixo, sabe? Ela consegue mover. Tá, eu vou então... Me afastar pra... Cá. Vou pular até ele, tipo, até aquela parede aqui. Um pouco mais longe dos tentáculos. E se eles verem pra cá, talvez eles fiquem longe da saca. Beleza. Cápsulo, sua vez. Eu vou começar a me mover porque eu não tô ouvindo nada aqui, né? Mas você tá ouvindo barulhos só. Barulhos. Pode se mover. É bom a gente ir rápido. Sim. Pode correr? Uhum. É... O dobro, né? Isso. Você pode andar... É. Mas você vai andar 60, basicamente aí. Porque se você não correr, você não consegue... Sim. Então você anda, cara. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você entra no quarto, você vê uma mulher cheia de tentáculos envolvendo a Sakura e a Sakura. Respira! Respira! Que isso? Eu vou aparecer aqui do lado da Sakura pra ajudar ela, porque eu tenho o treatment também. Em vez dela, cara, e ela te agarra. Eu imagino que você vai deixar-se agarrado. Sim, sim. Vou. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô aqui. A gente tá aqui pra te ajudar. Hiroshi, e você vê a cena mais bizarra da sua vida? Caio, eu vou deixar as coisas um pouquinho mais tensas. Katsuro! Me ajuda aqui! A bomba tá pra gente explodir! Eu acho que eu vou lá ajudar ele. Isso! Eu tento ajudar! Eu tento ajudar! Eu tento ajudar! Você só mexe com isso, Hiroshi! Cara, eu abri a porta e peguei um tempo e peguei um pouco. Bem lá. Eu sei um pouco. Hã... Você tem alguma coisa? Só posso saber? A gente não tem tempo! Eu tô tentando desarmar! Ajuda! Então, vamo lá. Meu Deus, por favor, tira mais que 15. Calma, calma. É um minuto pra desarmar esse negócio. É, você ajudou. Você ajudou. Sakura. Você. Eu. Caio. Como faz pra... O que que eu posso tentar ajudar essa mulher aqui? Olha... Você acha que se as pessoas ficarem perto dela, você acalma? Provavelmente. No momento ela quer que Kyoko venha até ela. Que Kyoko fugiu. Que ela quer pessoas próximas. É. Mas é só Kyoko que ela quer. Atualmente é Kyoko e Kuroro, né? Quem tá na sala. E eu falei e ela não viu. E eu acho que nem o Hiroshi, que o Hiroshi foi muito rápido. Eu passei andando rápido, tipo, grudado na parede. Não, ela não a gente viu, provavelmente. Kyoko, Kyoko, vem pra cá, Kyoko! Tá, Kyoko abre a porta. O que que foi? Vem pra cá, vem pra cá! Tá, na minha vez eu corro lá, né? Segura, segura, segura um pontinho de um tentáculo, Bella. Ela tá precisando de apoio humano. É um momento muito difícil na vida dela agora. Uma garinha assim. Não tem um tentáculo. Cadê o pai da criança? Eles enrolam o seu dedo assim e vai te puxando pra lá. Continua respirando senhora, continua respirando que as enfermeiras vão chegar. Ela tá falando... Ela calca as mãos assim em você. Você tem pudim! Eu quero comer pudim! Eu também. Puta! Ok! Kyoko, tá funcionando? As pessoas chegando mais perto dela? Ela tá mais calma? Sim, os tentáculos... Os tentáculos não tão machucando. Os tentáculos não tão machucando. Eu tô prendendo as pessoas só, não machuca ninguém. Os tentáculos começando a ficar mais calmos. Então, só tão agarrando as pessoas, só mais abraçando que prendendo, sabe? Eu me deixei sozinha! Eu não quero ficar sozinha! Ah, eu ia fazer um outro negócio assim, né? Bem... E o Razer tá utilizando uma bomba. Kuroro... Kuroro tá no canto apavorado ali. Ele não tá apavorado, ele não tá assim... Ah, mas tá funcionando chegar mais pessoas perto. Então, tipo... Vou chegar perto. Beleza. Cara, aí... Oi. Aí, tipo... Água... Pano... E uma tesoura, sei lá? Cara, tem tudo aí nessa sala. Tem tudo. Não, você não sabe nem o que é que vai cortar. E se o cordão umbilical for um tentáculo do menino, você tá cortando mesmo, né? Mas você... Mas... Você sabe! Você não é médica, sei lá? Estudou isso? Não, nessa anatomia! Cara, o combate em si acabou. Ela não tá tendo mais vocês agora. Tá pra nascer o bebê, sabe? Tá pra nascer. Tá pra nascer. Colin Hill. Nossa senhora. Epa, nois! Hill? O Hill é a medicina. Caramba! E fica lá, né? A Kyoko passando um paninho na testa dela. O Kororo segurando as pernas dela. O Katz segurando ela assim. Aí a Sakura... Faz força! Faz força! Ah! E... Sai um bebê assim. Chorando. Ah! Ah! Nas mãos da Sakura. Isso demorou algum tempo, né? Algum tempo. Enquanto isso, na outra sala... Não, pera que eu tô curioso. Foi um bebê normal, né? Foi um bebê normal. É um paciente, né? Tipo, desarmar... Salva a pessoa, desarma a bomba, faz parte. Tem de tudo. Enquanto isso, na outra sala... Chegou a hora de vocês rolarem pra desarmar essa bomba. Cara, falta 30 segundos pra explodir. E se vocês estão lá, mexendo, examinando, tirando fio e tal... Bomba, 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 bomba! Vamo lá. É rolar... Caio, dá tempo de eu correr pra fazer alguma coisa... Enquanto eles tão gritando bomba, bomba, bomba? Não, você ficou ocupado com a mulher. Tá. Beleza. Então... Tô protegendo a galera aqui no véu, tá? Just because. Vamo lá. Tecnologia. Quem... Quem vai ajudar quem? Quem vai ajudar quem? Quantos têm Tecnologia? Doze. Doze? Eu te ajudo. Por favor. Rola ajuda... Roda ajuda, Hiroshi. Ele não tinha rolado, né? Que era doze? É verdade. Ajudou em cima. Ajudou. Então virou a gente conseguir dar um apoio moral aí, Fael. Agora você rola até que não, bicho. Vinte e seis. Bomba. Cara... Eu vou botar... Tic tac. 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 Cê corta um fio. E ela para. Que nem os nossos corações. Tic tac. Por apenas alguns segundos. O contador dela cai pra dez. Cara, cê passou no teste. Cê conseguiu passar. Mas cara, essa bota tá com defeito. Pra não tá bizarra. Ela não tá funcionando como não deveria funcionar. Dez. Tic tac. Não, não, tá funcionando como não deveria funcionar. Tic tac. Nove. Se protejam! Oito. Pega a bomba e... Ele consegue deixar em material a bomba com mim? Oh, não tem que ser. O que eu faço, cara? Eu consigo transformar bomba no material? Consegue, você consegue cair com coisas que vão sem material antes de algum tempo. E leva lá pro subestado, tá bom? Tá, eu vou, eu vou... Olha a terra. Caramba, mas pera, tipo... Sete. Se esse sabão for ali em baixo não vai ajudar muito. Cinco. Se você virar fantasma com a bomba, ela vira pra qualquer lugar. Meu deus. Ah, eu pego a bomba e saio voando pra cima, cara. Dois. Se eu consigo sair... Eu consigo sair do hospital. Cara, você pega a bomba. Vira em material com ela. Sai cruzando as alas assim. Você vê uma enfermeira descendo com um carrinho cheio de agulhas pra tá na mulher grávida, né? Sai voando assim e a bomba, tipo, o contador dela caindo, sabe? Dois. Um. Zero, cara. Quando tá em zero, você tá aí em cima do hospital, assim, sabe? Tipo, na parte de cima. Eles ficam voando assim, atravessando tudo. Quando você tá lá em cima, cara, você olha pra bomba no seu colo e, cara... Ela explode. Pegadinha do malandro. Com você lá em cima, cara. Caiu, ouviu o som de explosão? Ouviu. Eu começo a contar. Dentro da minha cabeça, beleza? Por quê? Cara, a Sakura joga a criança no colo da Kyoko. Tava no colo dela, assim. Acabou de nascer, joga o colo da Kyoko. E a Sakura tá correndo. Eu vou sair correndo como se a minha vida dependesse disso. Não depende, mas eu vou sair correndo como se dependesse. E eu tô contando. Eu bato nas paredes. Eu arrumo nas portas. Me deram um ponte-heróico, cara. Eu vou fazer alguma coisa com um ponte-heróico nessa hora. Consegue? Eu gasto. Pô, cara. Eu vou atrás dela, que eu não vou ficar aqui nessa... Grave de uma criança. Eu jogo a criança... Eu jogo a criança pro... Pro Kuroro aí, ou pro Katsuro aí. Pra mim, caramba. Isso aqui é correndo. Bandeita aí. Cara, se eu deixar a mulher sozinha, ela vai ver as mãos que tá acudindo. Ele fica... Mas é o Yurei, cara. O Yurei é meu melhor amigo. Cara, isso chega a enfermeira lá. A enfermeira principal. Vai lá e já pega a grado. Já aplica a medicina lá. Fala, fala, quem fez essa merda desse parto? Que que tá acontecendo? Quis tentar com isso ou essa? Não, mano. Eu jogo a criança pra alguma enfermeira lá e sair correndo. Cara, você sair correndo, seguindo a Sakura. A Sakura tá ficando muito mais forte com vocês. Seguindo ela. Sakura, você sai pela porta do hospital aqui. E você vê, cara, o Yurei. Ou, metade dele. Aqui. Que episódio é esse, Caio? Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem comigo, Caio. Não, não. Ele tá bem quebrado. O braço dele não tá pra segurar a bomba. Tá, tipo, bem despedaçado. Mas ele tá aí. Ele tá com os olhinhos, assim, tipo, brancos, sabe? Tipo, dando os suspiros dele. Eu gasto um poderóico pra não morrer, sei lá, não sei. Eu consigo chegar nele? Você dá um salto, consegue chegar lá. Tá. Ok. Aqui é o que eu caio no chão. 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 Eu não subi. Eu não subi. Eu ajudo a Sakura a subir. Eu peço o pezinho pra Sakura e a Sakura sobe até ele. Eu me concentro. Seguro o Yuri pelo pouco que sobrou da gola. E eu meto o murro mais forte que eu consegui no meio da cara dele. Ou do que sobrou. Cacete. E eu tô gastando um ponto heróico. Eu não sei se ele tá vivo ou não. Ele tá vivo? Cara, ele tava morrendo. Bom, eu gasto um ponto heróico. E vou fazer a... Como é que é o nome? Ultimate é forte. Ultimate é forte. Exatamente. Estou rolando 28. Sakura. Seus olhos se fecham. E de repente você se vê sobrevoando o que parece ser um pequeno exército de zumbis. Só que não são zumbis convencionais. São zumbis feitos de sombra. Sombra pura. E se eu olho pra você assim. Você tá vestindo uma roupa totalmente diferente daquela que você tava acostumado. Então ao invés de estar aquela roupa normal de escola. Tá se vestindo dessa forma aqui. E tipo... Os zumbis parecem que eles tão te ignorando, sabe? Você consegue andar por entre eles, flutuados por entre eles e te ignoram. Mas eles são elas que tão andando em direção a um ponto de luz lá na frente. Lá distante. Eu corro do jeito que dá em direção a esse ponto de luz e tento chamar o Yurei. Yurei! 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 Você vai andando. Vai andando. Cada vez mais perto. Você nota que aparentemente tem uma cúpula de vidro onde tá aquela luz lá, sabe? Não é uma espécie de luz, um spot. É uma cúpula de vidro iluminada. E tem alguma coisa, alguma coisa que anda lá no meio, sabe? Você anda mais, anda mais, até que você chegar muito perto e consegue ver o que tá lá dentro. Cara, tem um garoto. Ele tem cabelos escuros, mas lembra um pouco o Yurei. Só que Yurei criança, sabe? Yurei com poucos anos de idade. Ele tá lá meio que dormindo dentro dessa cúpula de luz, envolto por uma capa amarela. E toda essa cúpula tá rachando, sabe? Cada vez mais. Como as criaturas chegam perto e começam a bater, sabe? Entrando a entrar lá dentro. Eu começo a bater no vidro. Rola o seu ultimate é forte. Não precisa rolar, ele me dá um 20 natural. Basicamente eu tô rolando a 28. Uhum. Yurei, acorda! Sa... Sakura? Sakura-chan? Eu tô batendo com a mão no vidro mais rápido, com mais força que eu consigo. Acorda! Você precisa voltar! O que isso tá acontecendo? Onde eu estou? Volta, Yurei! Cara, eu meio que sento no chão lá, sei lá. Tipo, nesse local. Fico olhando em volta. Ih, começa a ver. Os nubis de sombra estão tentando te tocar, chegar em você. E o vidro, cara, tá rachando, assim. Mas quando a Sakura coloca a mão no vidro, parece que ele vai recurando, sabe? Tsssssssss, voltando ao normal. Segura a minha mão! Você tem uma mão pra ela. Sakura-chan. Eu fecho os olhos, Caio. Tipo, você entra na cúpula, né? Ela é de vidro, mas pra você ela é transparente, translúcida. Um ambiente permeável. Você entra lá dentro, segura na mão dele. Quando você segura na mão dele, cara, toda essa luz que tá aí, localizada aí dentro do spot, meio que cresce, assim. Tsssssss. E parece que os zumbis são meio que, tipo, obliterados por ela, sabe? Evaporados pela luz. Tsssssss. E o vidro se fecha completamente, assim. Tsssss. E esse garoto que tá dando a mão pra você, aos poucos, vai se transformando no Yurei que você conhece. Bem maior que isso aí. Cabelo branco. Roupa da escola. E... Voltamos para o hospital. Cara, tô respirando muito forte. É o pai, ó. Yurei. Estou respirando. Yurei. Você abre os olhos. O churris, se você se lembra, é de você explodindo, sabe? Puff, bum. Sentiu o corpo deslacerado. Agora, você tá mais ou menos aqui em cima do hospital. E tá a Sakura, desmaiada ao seu lado. E você tá... Inteiro, sabe? Sem nenhuma escoriação. Sa... Sakura? Sakura? Eu... Tô escolhendo ela. Sakura-chan? O que houve? Sakura-chan? Yurei? Yurei? Kyoko? Eu tô aqui. A... Sakura-chan... Ela... Ela não parece bem. A gente precisa de ajuda. Eu já tô levando a Sakura lá pra baixo, Ky. Vou ajudar ele, tipo... Subiu... A gente tá no hospital. Pega ela. Traz pra dentro. Levando ela pra lá. Isso é uma maturidade! Ela não vai dar... Oh, eles devem saber cuidar. Ky, o... O... O ponto heróico funcionou de alguma coisa? O ponto heróico serviu pra você conseguir... Na verdade, não. Não foi usado pra nada. Sakura que gastou o dela. Sakura gastou o dela. Tem o ponto heróico que... Aham. Beleza. O pessoal ficou triste no chat. Ah, o poto lag tá com você aí ainda. Estão coisando aqui. Meus olhos estão suando. Ah... O poto lag tá com você ainda. Carregando a Sakura junto com o Kuroro lá pra dentro. Vamos... Ajudar ela. O que aconteceu? Cara, você... O que vocês viram? Vocês viram a Sakura dando um super soco na cara do Yurei. Uma explosão de luz e a Sakura desmaiando. E o Yurei acordando... Se regenerando. Tipo, na explosão de luz que deu, o Yurei acordou intacto. Sabe? Mesmo isso, o Yurei todo destruiu, todo detonado. Sabe? Tipo... Explosão de luz e ele tá inteiro novamente. Correndo pra dentro com ela. A Kiyoko vê o Yurei carregando a Sakura. Ela seca as lágrimas assim com a manga. E volta a ficar mais... De boa assim, normal. Chama... Fica gritando assim... MÉDICO! Vem que seja um médico! Aí tipo... Uma das antes e meia eles tava ajudando a... A evacuar uma grávida. Joga... Cadeira tá longe assim... A grávida rolando... Cara... Eu... Eu lembro do que aconteceu. Eu lembro do sonho. Do... O que é que seja aquilo. Cara... Você tem algumas vagas memórias de alguma coisa assim... Mas você não lembra exatamente o que aconteceu. Tem umas vagas memórias de sombras, a Sakura, a luz... Mas você não sabia o que foi, sabe? Eu não tenho noção do que tá acontecendo exatamente. Eu acho que tipo... Provavelmente eu devo estar com lágrimas nos olhos, não sei o que lá. Tipo... Passa a mão, tipo... Tirando as lágrimas e meio que correndo pra frente. Sem entender o que tá acontecendo. Tipo... Sem entender... O que eu tô sentindo. Mas... Eu só... Quero ajudar ela. MÉDICO! MÉDICO! Ficarem nisso... Uns médicos pegando vocês e tal... Pegando a Sakura, colocando uma máquina e levando pra dentro assim... E... Corta... A visão do hospital... Alguém quer procurar mais bomba? Bomba? Ainda tem bomba ainda? Não sei... Caio, acho que a gente tá... Acho que a gente não lembra de bomba, mas cara... Eu tô preocupado demais com ela e... Ninguém vai querer... Ô Caio! Oi! Eu vou... Puxar a Kyoko... Eu posso... Tipo... A gente tem que procurar pra ver se comendo alguma coisa... Não sabe se... Acho que tinha... Acho que tinha mais pro final, do lado do hospital aí... Mais alguma coisa... Tipo... Você olha... Você é a única que consegue curar e eu consigo te levar mais rápido... Que... Qualquer lugar... A Sakura não vai... A gente sabe onde ela vai estar... E ela vai... Médico... A gente tem que... Dar o trabalho... Antes de ir... Aqui é o que eu pergunto se tá tudo bem com o Yurei lá... Yurei, você tá... Tá bem? Eu tô bem... A Sakura... Ela não tá bem... A gente precisa ajudar ela! Ela não vai ficar bem... Mas a gente tem mais... Coisas mais importantes pra ela se preocupar... A gente achou um médico... Coisa... Do lado aí... Restaurante... Beleza... Vocês devem estar no minuto 20... Faltam 10 minutos basicamente... Pra acabar... Pra acabar o tempo da bomba, né? Fala... Onde vocês vão querer ir? Acho que é aqui do lado... Os lugares mais... Parece que tem coisa... Tipo... Fake House... Mais pra cá... Uhum... Beleza... E talvez depois... Esse Post Shop... Se eu consigo levar o pessoal voando... O Post Shop ele já foi lá... O Post Shop ele já foi lá... Já foi... Já foi... Você vai voando aí... Junto com... Com o Kuroro, né? É... Ahn... Eu vou ficar com a Sakura... Eu vou ficar com a Sakura... Eu... 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 Eu não tô pensando nas outras coisas agora não... E o resto de... O Katsuro consegue desarmar uma bomba também... O Katsuro e Miroshi... É... Eu vou junto com o... O Kuro... Vamos lá... Vamos lá... Porque... Tipo... Vocês vão conseguir levar uma bomba não... Não precisa de alguém que saiba... Cara... Vocês... Agora explode a bomba, né? Da... Da... Aí vocês vão seguindo... Ahn... E cara... A Kyoko tá concentrando... 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 Kyoko... Você sente... Precisa de uma bomba... Debaixo... Dessa ponte aqui... Nossa... O único que tem uma ponte atravessando o rio... Uhum... Então tipo... É... Final da tarde já... Tá esclarecendo praticamente... Quase... 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 Noite já... E é uma ponte pra ser movimentada... E tem... Que parece ser... Alguns caminhões... Que impediram os carros de se movimentarem lá na frente... Sabe? Mas... Você sente... A bomba... Aqui... Num dos pilares da ponte... Esse rio é... Eu peço... Eu vou me deixar ali... Perto... Eu vou procurar direito... E vou... Avisar o... Quem tá? O Hiroshi? O Hiroshi tá junto? Não... Todo mundo... Menos o Sakura Yuri aí... Uhum... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não... Não tá muito fundo não... Tipo... Sei lá... Uns... Uns 5 metros... Não... Uns 2 metros de profundidade... Uma parte mais funda... Mas se não eu falasse... Larga dentro do rio... Uhum... Tá... É... Gente... Evacuem a ponte... A gente já teve... Muito caos hoje... Pode deixar que essa... Dessa bomba eu cuido... Eu vou... Pular lá no meio do pilar... Vou escalar e vou pegar a bomba... Beleza... Tipo... Como é que tá... Como é que tá a ponte? Tá... Cara... O maior problema é que tem um caminhão na frente que tá meio parado... Se você conseguir tirar o caminhão de lá... Os carros saem rapidinho... Dá pra eu virar o Hulk e arrastar esse caminhão dele... Aí... Dá pra tentar... Dá pra tentar... Eu vou fazer isso... É... Beleza... Então você se transforma no Hulk... Pega o caminhão e empurra ele pra longe... E os carros vão saindo... Enquanto a Kyoko fica falando... Vão... Passem... Passem... E está lá... O Kiroshi e o Peppa... Em frente a bomba... Igualzinho as outras... O econômico dela tá certinho... Deve ser tipo uns 7 minutos soltando agora pra explodir... Mais ou menos... Tá... Vamos... Vamos lá... Vamos lá... Eu vou... Envolver a gente no véu pra caso dê bosta... Porque agora acabou até ponto heróico... Passem... Nossa... Passem... 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 Eu vi... Passem... Passem... E... Aparece assim... Clock off... Com o Marietor... 5G barra 5... Agora aparece tudo... Bombazes armadas... Ah... Que bom... Parece que eu tenho tudo... Ah... Essa é toda a alegria de um gótico, cara... Passem... 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 Eu mando uma mensagem... Manda uma mensagem... Passem... Passem... Perguntando se tá tudo bem... Tá tudo bem com a Sakura lá... Eu não sei, Caio... Como que a Sakura tá... Cara... Os médicos... Estão levando pra cama... Em... Tipo... Estão levando lá algum tempo lá... Estão examinando lá ainda e tal... Eles voltam... Algum tempo depois assim... Que é responsável pra essa pessoa? Que é responsável pra essa pessoa? Que é responsável pra essa pessoa? Ah... Eu... Eu sou um amigo dela... E ela olha assim... Cadê os pais dela? As mães dela? Chamem eles... Eu não conheço... Eu não entendo nada de heróis... Pra saber que ela tem mães heróis... Ou pais heróis... Eu... Eu não sei... Que são os pais dela... Ah... Ah... Ela está... Ela... Ela está viva... Mas está em estado bastante... Complicada... Clinicamente falando... Ah... Eu... Droga... Eu mando mensagem pro Kuroro... Ah... Mensagem não... Tô ligando pra pessoa... Tô ligando pra eles... É... Lembra que eu... Ainda estou subindo em celular, tá? Eu não lembro, cara... Eu não estou pensando em nada agora... Aí toca... Aí toca o... Você liga pro Kuroro... Toca o seu fenômeno... Toca o seu fenômeno... Hã? O que foi? Isso aqui é meu telefone? Tu tá me ligando? Eu... 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 Cadê o Kuroro? Ah... Droga! Eu ligo pra Kyoko... A Kyoko no final dos casos é assim, né? Não sabe o que fazer... Liga pra Kyoko... Hahahaha... Kyoko... Teu telefone toca... É o Yurei tô ligando pra você... Eu entendi... O que foi, Yurei? Tá tudo bem aí? Kyoko, você conhece os pais do Sakura? Hã... Não... Ah, mas eu... Eu lembro... Eu lembro da conversa com a... Com a Sakura e a... A... Avisa eles... Pra eles virem no hospital... Ela não tá bem... Ela... Tá ok... Vou tentar... Achar os pais da Sakura... Liga pro chefe dela... Deve ter contato... De... De responsável e guardião... Não sei quem é o chefe dela... Eu nunca fui naquela de maldito café... Hahahaha... Eu sei... Mas você pode ir pra mim? Eu tô falando isso pra Kyoko... 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 Eu pergunto pro Kuroro... Kuroro, você sabe o telefone do café lá... De onde vocês trabalham e tal? Sei... Passa... Passa um celular pra mim... Tá... Eu passo... Joga o celular pro Kuroro lá... Eu vou ligar lá, cara... Beleza... Atende... Né... O patrão da... Da... Da Sakura... Cadê... Alô? Kuroro? Ah... Senhor... É... Senhor... Caso... Eu nunca lembro qual que é o nome... É... Senhor... A gente precisa de você no hospital X... A Sakura esteve envolvida com... Um incidente com um plano... Ela acabou sendo hospitalizada... Nós precisamos de um guardião aqui pra ela... Ai meu Deus... Estou indo aí já! Eles ligam o telefone assim... E tipo... Sai correndo de lá com o carro... Em direção a vocês... Mas... Corta a câmera... E mostra alguns helicópteros chegando, sabe? Tipo... Helicópteros da polícia... Helicópteros com alguns heróis... Helicópteros de reportagem... Sabe? E... Paramos... Por aqui... Caio... A... A menina que tá... Que era amiga da Sakura lá... Que elas estavam fazendo duplo até... Sei lá o que... Trabalho... Ela não conhece a Sakura não, né? Não sabe o que é a Sakura da... Não tem relação com as famílias não, né? Vocês não sabem, na verdade... E... Mostra a tela assim... O Yurei... Tipo... Do lado da câmera do hospital com a Sakura... Acordada assim... Ele segurando a mão dela... Mostra... Essas pessoas indo em direção ao hospital... Com as bombas que eles armaram... Mostra o Kazo assim... Correndo em direção ao hospital... Com um carro assim... E na tela fica tudo preto... E aparece escrito... Continua... Quero mais... Paramos por aqui... Malditos episódios de 20 minutos... 20 minutos... 20 minutos... Olha, gente... Hoje já foi tenso... Hoje foi tenso... Foi... Cara, o que que você se inspirou pra fazer sobre o Entro George e Caio? Ah cara... Muito... Literatura cutulesca aí... Tinha que bater palma... Porque ele pegou um monte de imagem... De lugares... De vários lugares aí... Tá certo que... Boa parte foi planejar... Mas... Podia morrer muita gente... Tinha matéria pra todo mundo... Podia morrer... Eu achei que alguém fosse morrer... Vamos saber que seria o Yurei... Podia ser muitas pessoas... Então eu preparei... Quase foi, cara... Quase foi todo mundo, cara... Teve uma hora que quase foi o Peppa e o Hiroshi juntos... Sim... E sem a Sakura foi perto... E sem a Sakura foi perto... Pois é... Bom... Eu ia ter 8 minutos pra chegar... É... Caio... Agora que passou já o... O perigo... Qual que era o dano da bomba? Cara... Insta-kill... Perto de você... Você falou... 10 metros primeiros... Obliterava tudo... E depois tinha teste de resistência... Insta-kill... Talvez... Talvez... Talvez uma pessoa com muita defesa consiga resistir... Tipo... Tá... 15 de defesa, sabe? Qualmite... Qualmite... O 12... É muito forte... É insta-kill, sabe? É... E ele ia arrebantar sua capa... Basicamente... Isso ia acontecer... É verdade, cara... O Nifron salvou vocês, cara... É... Pois é... Na verdade quem salvou... O seu dinheiro... Pai do Hayanna... É quem morre das coisas... A propósito... A propósito... A propósito, Kuroro... Agora que as moças são desarmadas... E tal... Você dá uma olhada nelas... Assim... Examinando... Você vê um Nzinho... Marcado num dispositivo de entonação... Com Nzinho... Com unsinhos de dinheiro... Sabe? De magnata... 51... Ah... Que bom... Iiiiii... Ooooooooooo... Que bomba, cara... Somos o Coringa... O Fireão... Eu só não mando você morrer porque você já foi... Uma vez por dia, cara, calma. Verdade, cara. Eu já estou de filha do... Agora não é mais de praia. Eu já estou de filha do festival agora. Eu já estou de filha do festival, eu já estou de filha da praia. Tinha que ser... Tinha que ser brother do Curoro mesmo, cara. Bem, pessoal. Muito obrigado por quem nos acompanhar hoje. Ou muito obrigado pra quem não ficou louco com o meu jogo. Era possível que ficasse. Ah, esse é um livro de Pathfinder. Salvo Malek, não é um moleque. É um livro. Muito obrigado por quem nos acompanhou hoje. Obrigado a quem está aqui hoje. Obrigado ao Nifron. Obrigado ao TudoDX. Obrigado ao Gostar Malek. Obrigado ao ToyToro. Obrigado ao Junior Marte. Obrigado ao Sofoki. Obrigado ao... Desculpa por não ter tido um momento, Sakurona. Mas espero que tenha na próxima. Obrigado ao Refugito. Obrigado ao Gusto BR. Ao Bioshift. Ao Gomin Show. Ao Costela, que é o Gikos. Ao Heitor de Almeida. Ao Ibra Rio Brasil. Ao Junior Marte. Ao RPG Full. Ao Samu... Samu... Samu Cariboli. Ao Seth Neb. Ao WolfBR. Ao Vsaf21. Ao Vini Skazili. E ao Zlock. Valeu mesmo. Muito obrigada pela parte da gente. Continuamos oportunamente. E lembrando que a gente fica um pouco de tempo agora na... No nosso Discord. Caso alguém queira acompanhar. A gente vai ficar um tempo no nosso Discord. para discutir um pouco sobre o episódio e tal. Para quem quiser ver, só cola lá. Obrigada aí pessoal. Valeu aí. Valeu porra. Até Z Ultra. Até Z Ultra. Obrigado.